Aqui não damos o quarto de hora de tolerância, mas eu introduzi uns 5 minutos como máximo de tolerância. Ora, antes de mais nada, boa tarde a todos, a todos os presentes aqui na sala e a todos os presentes à distância, que eu consigo ver umas imagens pequenininhas de cada um, me peço desculpa, não consegui cumprimentar as pessoas mal, só com o bocadinho de imagem que eu tenho, para mim, não dá para identificar a pessoa. Ora bem, nós temos hoje uma sessão de um conjunto, é um conjunto de sessões que se fecha hoje sobre saúde e ambiente, que são dois assuntos que normalmente as pessoas acham que não são nada ligados, que são coisas completamente independentes de saúde, é uma conversa, ambiente é outra conversa, mas como temos vindo a ouvir nas sessões anteriores, não é bem assim. E hoje, portanto, vamos, temos que fechar esse ciclo com, tenho aqui quem me preparou, foi o meu colega que está aqui ao lado, o Dr. João Rosimel, ele é que vai apresentar o primeiro. Eu vou tirar os doutores. Ok, obrigado, espero que não estranhe, vamos ter que nos adaptar, que o trânsito está caótico e tenho vários oradores a anunciar que estão a ver se conseguem cá chegar, tal como nas alterações ambientais, vamos ter que nos adaptar. e pode pôr os meus slides, se faz favor. Gonçalo, metem aí. Portanto, e penso que será importante perceber porque é que... Porquê que escolhemos este tema, Construindo o Futuro, One Health e Economia Circular? E porquê que nesta primeira introdução, ou estas horas que vamos aqui passar... Oh, Filipe, o nome está ali, o nome lá está ali, está ali, se puder. Porquê que nesta apresentação escolhemos este tema, One Health, Moda ao Futuro? Espero que me acompanhem neste raciocínio para depois compreender as escolhas que fizemos. Isto eu pensei que seria muito apropriado. O ano passado foi criado um memorando de entendimento quadripartido por estas organizações super respeitáveis, a FAO, a Organização Mundial para a Saúde Animal, a Insecção Ambiental das Nações Unidas e a Organização Mundial de Saúde. E construíram esta iniciativa quadripartida preocupados com o equilíbrio da sustentabilidade e para otimizar a saúde dos humanos, dos animais, das plantas e do ambiente. Portanto, temos aqui um conjunto de desafios para nós humanos, que temos que ter sempre a prioridade, não vale a pena dizer mais que isso, mas temos que nos ligar mais e pensar mais nos animais, nos vegetais, nos solos, no ambiente, naquilo de tudo que nos interliga e que poderemos otimizar se pensarmos e mudarmos um pouco os nossos hábitos. Porque nós, quando olhamos para a saúde, Olá, Bern, quando olhamos para a saúde, temos que pensar que, quando olhamos para a saúde dos humanos, estamos a criar imensos desperdícios, imensos resíduos, de que vê aqui um pequeno sumário. E depois, a nossa atitude clássica, o que é, é transformar tudo em resíduos, com todos os seus impactos. Mas, de facto, o que vêem à vossa esquerda é um pacemaker, vêem parafusos que nós deitamos às dezenas e dezenas de milhares para o lixo, placas que podem ser recuperadas à experiência mundial suficiente. Podem e devem ser, para uso veterinário ou para outros fins. Isto aplica-se a praticamente todas as especialidades de cuidados de saúde humanos. Cardiovasculares, oftalmologia, ortopedia, praticamente tudo. Mas nós estamos, temos vindo a ignorar isto. O que vem aqui é um mapa da União Europeia sobre os países que reutilizam dispositivos médicos chamados do Zúmico. E se repararem, ali ao lado de Portugal, que está num azul clarinho, já está o verde de Espanha. É porque, semana passada, a Espanha juntou-se aos oito países, unicamente oito países da União Europeia, que optaram com criatividade em usar os dispositivos que se chama de uso único, mas que já nos países mais desenvolvidos, de forma certificada e com qualidade, são reusados. E é muito curioso perceber, para aqueles que não estiveram nas outras apresentações, que há uma relação estatisticamente significativa entre o índice de transparência de um país e o aderir ou não à reutilização. Os países que aderem à reutilização têm um índice de transparência significativamente superior, 74%, há aqueles que não aderem, que têm apenas um índice de 59%. E os que ainda não decidiram, que são sete, têm índices de transparência baixos. E o mesmo se diz em relação ao índice de desenvolvimento humano das Nações Unidas. Aqueles que reutilizam são os de maior índice de desenvolvimento humano. E os que não reutilizam têm menor como seria de esperar. E Portugal, que ainda não decidiu o que é de fazer, estamos todos numa posição de suspenso, tem um índice de desenvolvimento de 0,88. Portanto, eu espero que haja o bom senso para termos enquadramentos legislativos que nos permitam realizar. É que temos um despacho dos resíduos hospitalares que remonta a 1996, totalmente ultrapassado. E, de resto, há documentos da Organização Mundial de Saúde que justificam o que eu estou a dizer. Temos, e eu retirei esta informação da página da Agência Portuguesa do Ambiente, do Regulamento dos Equipamentos Elétricos, que diz que um dispositivo médico implantável ativo significa que o equipamento está sempre infetado. Isto é de uma ignorância atroz. É mesmo mentira, não é verdade. O que faz com que, chegando ao seu fim de vida, caso o equipamento tenha de ser substituído, ou para evitar que equipamentos implantados em pessoas falecidas sejam removidas. Isto é completamente um contrassenso, mas cria condicionalismos para nós que somos um país com pouca iniciativa, e isso é mostrado nesta estatística da OCDE deste ano, com dados de 2020, que mostram que a reciclagem dos resíduos urbanos em Portugal é de 32%, quando a média europeia é de 48% e a prática de economia circular, média europeia é de 12,2% e Portugal é seis vezes menos, 2,2%. Deixem-me voltar, portanto, a esta recomendação dasqueles quatro instituições. Nós temos a obrigação de pensar nesta transição e efetuá-la, sempre com qualidade de cuidados para todos os seres vivos, mas é possível, é desejável, temos mesmo que a fazer. E estamos a corresponder a uma recomendação bíblica que diz, no Génesis, que Deus colocou o homem no jardim de Oedan para o cultivar e guardar. E, de forma a pensar nesta afirmação, pode pôr, temos a honra de ter um orador que não está anunciado e que nos vai justificar a mais-valia de aderirmos a este tipo de abordagem no nosso país. Pode pôr o vídeo, se faz favor. A Academia das Ciências de Lisboa e o Conselho de Portugueses para a Saúde e Ambiente têm vindo a realizar uma série de colóquios dedicados ao tema Impacto dos Cuidados de Saúde no Ambiente, de que é organizador o seu professor João Queiroz Emel. Estamos no último colóquio desta série e o tema é One Health e Economia Circular. O tema, por natureza, inovador que todos devemos querer que mobilize Portugal. Eu sei que um destacado painel de oradores aceitou participar. Me ajam por isso. E qual é a essência da coisa? Do tema? É muito simples. A abordagem é One Health. É uma estratégia que reconhece a interdependência da saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental. É muito importante compreender-se que a saúde e um ecossistema é fundamental para a saúde de todas as suas partes. Sejam seres humanos, sejam seres animais, sejam plantas. Por seu turno, a Economia Circular é um modelo de produção e consumo. Isto ficou para ter nos últimos 30, 40 anos e chegou a Portugal também há 20 anos, como uma quase evidência, que busca reduzir o desperdício e a poluição, mantendo os produtos e materiais em uso pelo maior espaço de tempo possível. A Economia Circular pode ajudar a promover a saúde ambiental porque reduz a quantidade de resíduos gerados que são reaproveitados e pode levar a uma utilização mais sustentável dos recursos naturais. A combinação destas duas abordagens é que é muito nova e pode levar a um sistema mais sustentável, mais saudável para pessoas animais e meio ambiente em geral. Por exemplo, a Economia Circular pode ajudar a reduzir a poluição do solo e da água e assim previne doenças em humanos e animais. Além disso, a abordagem One Health pode ajudar a promover a saúde dos ecossistemas, tornando-os mais resilientes às mudanças climáticas e a outras ameaças, sempre sem prejuízo da qualidade e predominantemente com a economia financeira. É esse o vosso tema de hoje. Bem hajam por esse tema. Bem hajam pelas vossas intervenções. Bem hajam. Em nome de Portugal, que o mesmo é de ser de todos os portugueses. Vamos analisar em profundidade estes temas expostos com grande clareza pelo Sr. Presidente da República. Temos de olhar para o futuro com criatividade e realismo e a resiliência criativa que proponho no livro que publiquei recentemente. Vamos responder à pergunta. Será isto possível no nosso país? Temos um painel de distintos oradores, a quem agradeço o terem aceito participar, interveniente em todas estas áreas. O nosso orador inicial é Nuno Lacasta, que terá de se ausentar, já sei, não pode ficar até ao fim, e por razão porque ao fim das duas ou três primeiras apresentações faremos um curto período de debate para podermos trocar impressões, a quem agradecemos o empenho em estar presente. Nuno Lacasta trabalha em temas ambientais e desenvolvimento sustentável há mais de 20 anos na Europa e nos Estados Unidos. É licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, tem um mestrado em Washington, College of Law, é Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente desde 2012, onde tem árdua tarefa do ambiente, e que nos possibilitará compreender melhor os condicionantes para esta iniciativa. Precisamos do empenhamento da Agência Portuguesa do Ambiente para promover as alterações regulamentares sem as quais não se consegue modernizar o país. Vai-nos falar sobre os benefícios para o ambiente desta abordagem. Obrigado. Muito obrigado pelo convite, muito boa tarde. Acabei de ver ali que estão 45 pessoas, portanto aqui na sala estarão mais 17, 18. Agradeço o convite, Sr. Professor. Eu tenho que apresentar por uma razão muito simples e prosaica, que é que às 4h30 tenho que apanhar o meu filho bebê na escola, que é aqui perto, mas ainda assim não quero, como não apanho todos os dias, quando apanho tem que estar a horas. Eu agradeço o convite em nome da APA, evidentemente, mas sobretudo para poder referir três coisas. A primeira, nada vou dizer sobre água para consumo humano, porque a Vera Herói está aqui e, portanto, vai-nos certamente recordar um elemento essencial para termos saúde pública em condições, porque não há nenhum país no mundo que tenha saúde pública em condições com água maltratada. As pessoas simplesmente não produzem, morrem, têm doenças gástricas e, portanto, está mais do que demonstrado que, sem isso, tudo o resto é fantasia. E Portugal hoje está em primeiro mundo. Ainda hoje mesmo, para a agência Moody's, que está a fazer uma daquelas rondas de rating em Portugal, se re-eitarava de facto que Portugal está do top do mundo, numa geração, em termos de água de qualidade para consumo humano. Não tinha que ter sido assim, mas foi, e dá-nos alguma esperança para alguns dos desafios que temos pela frente. Vou falar no final sobre esse famigerado despacho e aquilo que creio que terá que acontecer no futuro. Mas, no meio, vou falar um bocadinho sobre dois ou três aspectos associados ao tema uma só saúde. Ainda hoje de manhã estava, aliás, numa reunião dos laboratórios de Estado, onde estava, por exemplo, o Instituto Ricardo Jorge, que é um parceiro vital da APA, e eu na altura dizia que a APA e o Ricardo Jorge têm uma comunhão epistemológica que não precisa de palavras. É como um casal que funciona bem. Não quer dizer que nós tenhamos investigadores dos dois lados constantemente a produzir alguma coisa, mas no que diz respeito à biomonitorização, no que diz respeito, obviamente, à experiência que todos passámos da Luginela em 2014, no que diz respeito, em geral, olhar para a interface saúde ambiente com o mesmo sentido, com a mesma perspectiva, é verdade. Isto estende-se, evidentemente, também à própria DGS. Mas acho que vale a pena recordar alguns dos números que são já conhecidos em termos da relação, se quisermos, saúde pública, proteção ambiental, particularmente adorações climáticas e qualidade do ar. Na semana passada comemorou-se, se é que se pode dizer isto, uma inovação portuguesa, que fomos um país que resolveu criar o Dia Nacional do Ar, 12 de Abril. Vamos ver, por um lado, Portugal é um país que tem bom ar, é este o moto desta campanha, há vários anos, deste dia, mas a verdade é que temos, como noutros países europeus, alguns desafios. São desafios que reducam, em grande medida, do facto de sermos um país importador de veículos em segunda mão e, consequentemente, temos aqui um problema de ineficiência importada, que não é fácil de resolver. Obviamente, depois temos vantagens. Ao mesmo tempo, o poder de compra português é conhecido, a fiscalidade de automóvel também é alta, comparativamente com outros países, e os nossos veículos tentem ser mais pequeninos do que os veículos de outros países. Mas como não temos transportes públicos, em escala, com interfaces que funcionem, é um efeito contrário a estes dois que disse anteriormente. E por isso temos alguns hotspots, que são três, Lisboa, Porto e Braga. Porto, creio que está praticamente resolvido. E os números são estes. Ao nível da União Europeia, estão estimadas mortes prematuras por doenças resultantes de fraca qualidade do ar na casa dos 300 mil. Este número está estimado por Portugal na casa dos 6 mil. É uma pandemia por ano. É um número bem superior, aliás, ao da sinistralidade rodoviária. E, portanto, o primeiro desafio é o desafio de alertar consciências. E é um desafio da comunidade médica, ou se quiserem, de saúde. A comunidade de proteção do ambiente tem que trabalhar mais conjuntamente. Não o fazem tradicionalmente nestas matérias. Já fui a não sei quantos seminários em que estamos todos de acordo sobre esta matéria. E há um ano, aproximadamente, de um seminário sobre doenças cardiovasculares. Foi online, mas era no Algarve, creio. Os painéis, estamos todos de acordo. Mas ninguém faz a pergunta de quanto é que isto custa o SNS. Ninguém faz a pergunta de como é que nós podemos responder isto a montante. Porque a pergunta é difícil de responder, que fique claro, já que estamos na Academia de Ciências, que tínhamos as coisas em contexto complexo. Estamos habituados a... Tudo é fácil, tudo explica numa frase feita. Não é verdade. Porque o tema da capacidade para pagar numa economia como a nossa, para, por exemplo, tomar uma decisão que foi forçada, em resultante, mesmo assim, foi polémico e difícil da decisão europeia recente de banir veículos novos a combustão a partir de 2035. Este é o tema central de qualidade do bar nas cidades. Já não é as lareiras. Ok? O tema central é os veículos. No dia em que os veículos a combustão saírem das cidades, estes números reduzem-se, praticamente, à falta de expressão. Todos os anos que isto acontece, nós estamos, objetivamente, a permitir que, na saúde, tenha, no fundo, morbilidade, ou seja, quantas mortes é que estamos preparados para aceitar à míngua de determinadas medidas. A sociedade claramente está preparada para aceitar, ou então não conhece este número, uma estimativa de 6 mil mortes por ano, associadas à fraca qualidade do ar. Temos um dever, no mínimo, de propagar esta cifra. Se associarmos a isto, um outro grande desafio, que é o desafio, mais uma vez, de ligar pontas, de vivência, não sei como é o termo de arte, mas vivência ativa, fazermos desporto, caminharmos, etc, 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 são outros bilhões de euros que estaremos a poupar no SNS, em resultado do facto das pessoas terem vidas sedentárias, e em consequência disso, terem de facto problemas de saúde simplesmente associados à falta de desporto. Nos rankings europeus estamos sempre no fim em termos de desporto. E quando comparamos com a Espanha, é avançador. Há várias razões para isto. Há uma delas, que é intuitiva, mas sobre a qual ninguém fala, ou vice-versa, que é a seguinte, somos um país desordenado do ponto de vista territorial. E as pessoas que querem caminhar e ao fim de 300 metros não têm passeio, durante dois quilómetros, que é isto, é assim que se caracterizam os núcleos periurbanos neste país, evidentemente não caminham, podem ser atropelados. Portanto, temos aqui um conjunto de desafios de organização do espaço, de redesenho das cidades e das zonas periurbanas. Eu creio que temos neste momento, vou ser muito parcimonioso nesta nota, porque ela é complexa e controversa. Ironicamente, temos neste momento uma oportunidade. A demografia urbana em Portugal está a mudar. Este debate todos que estamos a ter na sociedade portuguesa sobre construção de casas tem um pano fundo. Imigrantes que vivem enlatados nas cidades. Classe média que não consegue pagar as suas casas nos centros e zonas semicentrais. falta de construção de habitação como aconteceu nos anos 90 com programas integrados durante os últimos 15 anos. A probabilidade de conseguimos construir em escala as necessidades que são objetivas em 5 anos quando não o fizemos em 15 anos é zero. E portanto, como é que se vai adaptar a sociedade portuguesa a este movimento? Que não é contrabalanceado com o movimento demográfico de estarmos a ficar velhos. Na minha leitura aqui vai ocorrer e não é uma leitura particularmente insightful. Isto aconteceu noutros países há 20, 30 anos dependendo das circunstâncias. O que é que aconteceu no Reino Unido com o êxodo de Londres desde os anos 60? É que as pessoas foram se instalar no Waste, Birmingham, Liverpool, Manchester. Provavelmente isso vai acontecer em Portugal se não está já a acontecer. Na Grande Lisboa, por exemplo, cidades como Santarém, Torres Vedras, Alcocete e há várias razões e várias motivações como também esta entrada de novos expatriados. Mas a probabilidade é das pessoas porque não vão construir casas em tempo começarem a instalar-se por estas periferias. Onde é que é chegar com isto? Será que temos aqui uma oportunidade de redesenho urbano e periurbano para, no âmbito desse redesenho e se pensarmos também na adaptação às alterações climáticas que nos vai obrigar a redesenhar zonas ribeirinhas e zonas litorais a conferir mais humanidade a estes espaços públicos? Mas se sim, porque a necessidade é objetiva, temos que os adaptar se não são inundados, se não são galgados, se sim, temos capacidade financeira para isto tudo? Porque quando nós falamos, por exemplo, de água e de saneamento, quando falamos de energia, há uma, e a ver, a Herói, sobre isto, passa a vida a falar sobre este tema, há sempre um tema que é o de recuperar o custo de investimento, de alguma forma, não que é 100%, claro, há uma subsidiação que é inerente a tudo isto, mesmo nos transportes, mas há uma dimensão de pagamento pelo serviço, incluindo um transporte público. Qual é o serviço que eu pago para redesenhar uma praça? Não sei que estou a fazer entender. Qual é o investimento que eu vou tentar captar para depois se pagar a si próprio para redesenhar uma zona ribeirinha? O VAB local associado, a gente tentou fazer isso há uns anos atrás nos polis litorais, eram umas rendas de 2 mil euros por mês, aquilo nunca se pagou, nem nunca se pagará, aliás. Não sei se me estou a fazer entender, é aqui um desafio enorme de captação de financiamento para efeitos desta gestão, embora a necessidade seja premente. Isto tem influência na saúde. E aqui, o tema da circularidade é relevante. E é relevante, este é o meu ponto de, diretamente falando, já no despacho e nas várias iniciativas que o professor Carlos Imel e outros estão tentando lançar em Portugal, é que uma das formas inelutáveis para encontrar recursos é tentar gerir de forma eficiente os sistemas e os recursos que ainda temos. Não há possibilidade alguma, porque as receitas ditas adicionais não vão ser fáceis de gerar numa economia que tem estado essencialmente estagnada há 20 e poucos anos, que não seja também passar pela eficiência. e na eficiência temos exemplos alguns recentes mas que têm promessa. Na gestão da água temos, finalmente, começámos a dar o passo da água para a reutilização. Muito por mão do professor Felipe Eduardo Santos, enfim, conspirando aqui com este vosso servo a me ganhar secretas há 5 ou 6 anos em que começámos a pôr em cima de menos esta temática e hoje é uma lei e hoje temos uma lei que até foi ajustada. Mas aqui é um tema importante que perpassa a relação entre saúde pública e ambiente que é o risco e a percepção de risco e a cultura de risco há alguma delas histórica e outra recente que tem que ser tida em conta. A lei da água para a reutilização há 4 anos 5 anos atrás foi uma boa lei mas foi uma lei que teve excesso de zelo e a consequência foi que não foi aplicada. Ela acaba de ser revista e acaba de ser revista com base no seguinte propósito é muito importante este porque é da macaco no seu galho às vezes era a área do ambiente que estava a assumir as dores da área da saúde e dizia isto é muito perigoso. Em vez de virarmos para o lado e perguntarmos a DGS ou a área da saúde isto é mesmo muito perigoso acham que há algum problema em relação a esta estação de tratamento de águas poder reutilizar esta água para regar jardins ou o que fosse e este debate começou a fazer-se e foi agora ajustado no sentido de flexibilizar algumas destas regras e já agora de ter também uma medida que foi o gestor da ETAR termos responsabilidade de que não há problema. Segundo exemplo o das emergências radiológicas associadas precisamente à prática médica particularmente dentária esta competência que passou para há uns anos atrás causou um furor gigantesco por duas razões uma benigna e outra nem por isso uma tem a ver com o seguinte como ninguém fiscalizava anteriormente quando alguém vai para o terreno fiscalizado de repente o cogumelo sai do chão e toda a gente fica estressada porque alguém começou a olhar e a lei dizia escarrapachada tem que ter isto tem que ter um físico médico nos consultórios dentistas não sei se está correto isto estava lá escrito ninguém tinha era tudo fachada mas a verdade é que a comunidade médica dentista não sei se é dentista ou dentária não sei mas dizia assim atenção mas isto também é um excesso dizer lá estamos nós nós fazemos isto todos os dias qual é o nível de risco e a percepção de risco que vocês entidades públicas têm perante estas realidades é a mesma coisa um RX num consultório dentista ou uma máquina mais poderosa orto fotopanto quer dizer reparem será que isto é a mesma análise de risco que devemos fazer ou devemos ter aqui nuances a resposta é que devemos ter nuances e portanto estas curvas de aprendizagem apesar das excelentes relações com esses sistemas ambiente e saúde temos que operacionalizá-las de forma mais eficiente para quando topamos um problema rapidamente o resolvemos e ajustamos em conformidade por exemplo aproveitando o conhecimento a experiência de uma comunidade médica extraordinária que temos em Portugal e não só para nos ajudar a conversa que tivemos pela primeira vez que estivemos juntos foi muito neste sentido e aqui entramos neste terceiro ponto o despaço de 99 96 de facto está completamente desatualizado mas eu tenho uma razão de ser histórica nós temos que nos lembrar do que eram as incineradoras se é que lhe podemos chamar isso hospitalares em Portugal e à maneira portuguesa fizemos uma coisa muito simples depois do susto traca-se a casa e foi de repente era tudo proibido e qualquer análise de risco que foi feita na altura pelo setor de saúde queima-se tudo queima-se tudo instalaram-se autoclavagens em Portugal para ficarem paradas porquê? porque em Portugal nós não fizemos nós não temos ainda hoje se quisermos na área do ambiente particularmente uma cultura de análise de risco e devíamos ter há muito tempo porque as universidades já vão preparando já vão produzindo algum conhecimento nesta matéria mas não temos em medida na operação a cultura de análise de risco que outros países têm há décadas também não temos em termos por exemplo da análise de custo-benefício diga-se de passagem e a consequência disto não é que seja um tema ambiental ou um tema de saúde em geral ficamos cristalizados em 96 entretanto o mundo evoluiu temos duas ensinadoras hospitalares topo de gama sub aproveitadas apesar de terem sido localizadas tendencialmente para aproveitar alguns dos materiais da raia até porque uma delas é multinacional a operar mas na autoclavagem isto serve para quê? serve para certos tipos de materiais devem ir para a autoclavagem certos tipos de materiais devem ir para a incineração não deve ir tudo para a incineração nem tudo para a autoclavagem e a critério muitas vezes para um ao outro é económico e aqui entra o tema da reutilização da reciclagem da circularidade porque a primeira vez que conversamos eu proponho num projeto que é no fundo as imagens que mostrou de havia duas ideias a primeira era certos materiais de plástico de batas aquilo era pré-broco-operatório ou mesmo em bloco-operatório basicamente não estava contaminado podiam ser reutilizadas em rigor até recicladas perante uma certificação de que não estava contaminado evidentemente para utilização por exemplo em roupas mantas para sem abrigo ou se calhar os ponchos para as jornadas mundiais de juventude ouvi dizer a nossa reação inicial no ambiente agora foi cruz-escanhoto não é pensar isto é um grande risco lá estávamos nós a fazer second guessing em relação ao setor da saúde o segundo exemplo foram as pontas de metal dos catéteres discutíamos que era difícil fazer isto porque e aqui já estava estes estavam completamente descontaminados comprovadamente então o que é que fizemos fizemos duas coisas a primeira há aqui uma componente que é partilhada também com a saúde e já vou explicar porquê mais uma vez o princípio da precaução levada ao extremo ai meu Deus quem é que vai certificar ai meu Deus se houver algum problema quem é que é o responsável é o Estado que permite isto ou é o operador que que quer assumir com isto e aqui temos que encontrar novas formas de trabalhar se calhar temos que partilhar risco e responsabilidade e onde eu quero dizer chegar com vista para terminar é que então ainda com a diretora geral de saúde anterior falámos propusemos um despacho conjunto ambiente saúde com vista a poder a título inicialmente experimental com as certificações certas que isto pudesse avançar e já está aliás a fazê-lo e creio que aqui a oportunidade é grande porque o princípio que o professor Caralho Asimel referia é muito relevante também tem que a percepção de risco do sistema vamos lá ver do sistema de saúde quem todos os dias tem que lidar com casos de vida e morte tem uma percepção face ao risco que é completamente diferente daqueles que lidam de vez em quando e mesmo em termos de saúde pública associada para o consumo humano quer dizer o que a gente tem que garantir é que estão os sistemas de tratamento preparados e que as substâncias estão pedidas na exatar agora onde é que nós podemos aqui chegar temos que criar recriar fomentar uma cultura de partilha de partilha de responsabilidade e eu acho que o tema da realização de materiais da economia circular da gestão de resíduos na área hospitalar ou de um sistema de saúde tem um potencial muito significativo de eficiência mas se fosse possível aqui termino mesmo e é difícil que o sistema de saúde particularmente o público pudesse por cada propança que demonstra porventura ter mais recursos do outro lado e este é difícil porque sabemos muito bem que o Ministério das Finanças não se importa nada que poupemos mas depois não há nenhum incentivo para ter uma partilha desta upside se eu posso utilizar esta expressão mas ainda assim acho que esta iniciativa é muito bem-vinda e é bom que refletemos nesta dimensão e o professor Carasmel tem sido líder nesta matéria muito obrigado muito obrigado isto já valeu este colóquio todo ouvi-lo falar e compreender estas nossas ambições e porque os valores éticos devem estar sempre presentes João Ramalho biólogo professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia e do Instituto de Investigação Interdisciplinar da Universidade de Coimbra vai-nos falar ele é membro do Centro de Neurociências e Biologia Celular e lidera o Grupo de Biologia da Reprodução e Células Estaminais é avaliador é mais de 100 entrevistas e 15 agências científicas faz parte do top 2% de investigadores mundiais da lista de Stanford e é membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida onde tive o prazer de o encontrar escreve muito mas curiosamente eu não resisto a dizer também escreve sou banda desenhada e autor de trabalhos de divulgação científica publicados online ou em livro em parceria com a revista Nature obrigado João por ter vindo eu posso baixar isto posso baixar o computador ou não não posso é que eu queria pôr este desculpem lá quero agradecer ao professor Queirozimela por não estarmos aqui a perder tempo o convite e do Academia das Ciências ou também ao professor Selema presidente da secção de Ciências eu ao contrário do que me é habitual não fiz um PowerPoint geralmente costumo fazer mas não fiz porque estamos numa queria-te ver se eu conseguisse fazer qualquer coisa sem um PowerPoint porque nesta fase do campeonato começa a ser um bocadinho um bocadinho difícil portanto eu queria agradecer o convite e desde já explicar como o professor Queirozimel eu não sei o que é que é de fazer depois do professor Marcel ter dito aquilo tudo e ter explicado tudo mais alguma coisa uma pessoa fica assim um bocado em calacrado mas pronto eu sou um biólogo e aí sou cientista como o professor Queirozimel disse essencialmente o que aconteceu foi o seguinte eu voltei isto é só acho que é bom circunscrevermos o que é que nós sabemos e o que é que nós fazemos e o que é que nós podemos falar de maneira enfim mais ou menos consequente porque eu não tenho nenhuma atividade nenhuma não apagámos tudo ok nem nenhuma responsabilidade na área do ambiente nem na área da veterinária nem na área da saúde que são as três áreas que envolvem o One Health sou um simples biólogo que veio para Portugal em 2000 que faz investigação numa determinada área que aparentemente eu ignorava isso na altura tinha dilemas éticos era a ingenuidade que eu tinha e portanto quando fui enfim confrontado com esses meus enfim falta de preparação ética se assim quiserem tive que estudar é o que a gente deve fazer quando não sabe qualquer coisa e portanto fiz formação em bioética na Universidade Católica e talvez por isso como cientista que até percebe umas coisas de ética estou agora no Conselho Nacional de Ética onde tive o prazer de conhecer o professor Carasimel não sou um profissional de ética nem estou a falar em nome do Conselho acho que é uma pessoa dizer isto em ética há uma regra apócrifa que eu gosto muito que é assim 10 a 20% das pessoas são éticas 100% do tempo podemos não concordar com elas mas são comportam-se de maneira ética por oposição 10 a 20% de outras pessoas nunca são éticas portam-se sempre mal e portanto com estes 10 a 40 com estes 20 a 40% não vale a pena preocupar-nos muito esse é que é o ponto porque isto é estamos a falar para às vezes temos estar a pregar aos convertidos se me faço entender portanto temos aqueles 80 a 60% de pessoas que variam e que podem ser de facto ensinados eu sou uma dessas pessoas não sou ético de 100% do tempo portanto eu ia falar fazer uma pequena introdução ao One Health para pessoas que queira os e-mails já fez e introduzir um tópico uma designação que talvez não seja tão comum nesta área que é a inovação a investigação responsáveis Responsible Research and Innovation que tem sido também um marco da comunidade europeia em termos de projetos de investigação nomeadamente que a inovação pode nem sempre ser boa e que a ciência se deve fazer em paralelo com a sociedade with and for society e portanto temos que envolver mais pessoas nisto o problema de envolver mais pessoas é aquilo que o Nuno disse há bocado é envolver mais pessoas é desagradável torna-se complicado porque são muitas pessoas portanto a questão isto vê-se muito é uma coisa interdisciplinar envolve políticos planeadores reguladores médicos veterinários ecologistas ambientalistas enfim uma data de gente e nós tivemos essa experiência o professor que era o Zimbela ainda não fazia parte do Cnec na altura era o professor Jorge Soares que representava a academia de ciências mas fizemos algumas enfim algumas coisas preparatórias de semelhança a isto sobre o One Health temos um parecer em preparação no conselho em que reunimos estas pessoas todas o Ministério da Saúde Ricardo Jorge os veterinários médicos ambientalistas biólogos ecologistas o que quiserem e qual foi a conclusão a conclusão é que toda a gente achava que queria liderar o processo de maneira super isto é a tradução do que aconteceu foi muito mais muito mais singelo e muito mais polido do que eu estou aqui a dizer mas quem me conhece sabe que eu não tenho grande problema em dizer algumas coisas portanto foi mesmo isto é como é que a gente coordena isto tudo é que temos legislação até podemos ter boa legislação evidentemente não temos muito mas é preciso criar mais estruturas se formos criar mais estruturas queremos outro nível de complexidade e pode não funcionar que aliás a criação de mais estruturas para resolver problemas raramente funciona certo pronto o professor Carlos Salema foi uma para quem não sabe eu fui diretor de um centro de investigação laboratório associado e o professor Carlos Salema foi o meu grande guia involuntário nessa introdução é esse mundo fascinante do financiamento da ciência em Portugal é um mundo mesmo fascinante portanto e depois há a questão também muito importante que é a questão do paradoxo do martelo não sei se conhecem é uma questão muito simples é que a única ferramenta que nós temos é um martelo todos os problemas que encontramos no caminho parecem pregos ora os médicos têm umas ferramentas engenheiros ambientais têm outras ferramentas veterinários têm outras ferramentas têm outras linguagens jornalistas têm outras ferramentas e é preciso pôr estas pessoas todas a falar umas com as outras mas elas também têm que querer ouvir que é o outro lado desta questão a gente fala muito mas às vezes as pessoas não ouvem pronto por outro lado e esta questão no multi-interdisciplinaridade eu posso explicar a diferença mas acho que não vale a pena neste contexto são instituições muito bonitas que nós temos que pôr em todos os nossos projetos temos que pôr que o projeto é multidisciplinar que é interdisciplinar o problema é que quando começa o projeto as pessoas vão logo para as suas áreas disciplinares e esquecem esta parte da multidisciplinaridade por isso é que é tão importante iniciativas como estas e a atividade do professor João Queiroz e Mel tem sido muito fundamental nisto é perceber às pessoas ok, mas está bem agora tem que pensar de uma maneira diferente e não pode ser só o ambiente não pode ser só o humano não pode ser só o veterinário tenho que juntar isto tudo ok pronto depois há outra questão que é óbvia nós podemos fazer as coisas que fizemos aqui em Portugal podemos fazer muito bem não tem nada aliás nós temos que fazer o act global tem global e act local aliás que isso ainda hoje se aplica não é? no nosso bairro na nossa rua onde for mas o mundo é global e portanto temos que ter noção de que estas noções estas problemas estas problemáticas têm muitas abordagens diferentes até ao nível da bioética por exemplo para um determinado país manter uma economia digamos mais linear até pode ser bioeticamente sustentável no sentido que está a aumentar o nível de vida dos seus cidadãos para uma média para um nível superior ao nível miserável que tem num determinado momento portanto também não podemos estar a tentar dar e falar disto a pessoas que não podem fazer as mesmas coisas que nós podemos não é por acaso há várias leituras para aquilo que o professor Queiroz e Melo falou mas não é por acaso que os países mais desenvolvidos também têm mais ação nestas áreas se calhar têm esse luxo e é uma coisa que também temos que pensar é sistematicamente vem dos países mais desenvolvidos Na China isto é visto como One Health por acaso curiosamente é visto é visto como é um princípio que é o de sociedade harmoniosa ligado à melhoria de vida mas para já tem sido enfim mais teoria do que outra coisa e foca-se mais na redução curiosamente neste momento na China em termos de extrativismo também em termos de incremento do extrativismo não sei o que mais é que eles podiam fazer porque já aumentaram muito Na União Europeia é mais na reciclagem e temos que ter alguma noção que são precisas estratégias globais e coisas globais para abordarmos este problema vou dar assim só um exemplo muito pequeno a reciclagem na comunidade europeia não sei se tem esta noção tem a grande vantagem também de criar economia da reciclagem empresas que trabalham a reciclagem ok e isso também cria mais emprego a economia também o problema da economia circular é capaz de ser a economia e não o circular é o ponto a redução não é tão boa entre aspas do ponto de vista da economia faço uma ideia não há assim é preciso também arranjar uma maneira de se tornar também atrativo de outros pontos de vista também acho eu eu estou a ser pragmático eu acho que isso não devia ser preciso mas se calhar até é isto é muito interessante por isso e a reciclagem até em Portugal tem diminuído eu vi no outro dia que a reciclagem do vidro tinha baixado níveis muito grandes para níveis bastante baixos outra coisa o problema da reciclagem é o chamado não sei se tem esta noção que é o downgrading dos produtos que é o que? um plástico por exemplo reciclado um plástico digamos de alta qualidade reciclado geralmente não vai para produtos de plástico da mesma qualidade é para o nível mais baixo ok e assim sucessivamente ok por isso é que depois aparecem as grandes ilhas de plásticos no Pacífico não é a única a única que já está muito bem documentada não é a única há várias e é por isso que isto aparece portanto temos que ver bem como é que se recicla como é que se reutiliza reduz mas isto tem de ser um esforço global ou podemos acho que temos de começar por nós e tem de ser mesmo circular porque lá está a reciclagem tem os seus limites nos dispositivos médicos a questão da imagem também na reutilização é outra questão muito importante o marketing nisto é muito importante o marketing da reciclagem se se recordam das campanhas todas há uns anos foi até bastante eficaz numa fase inicial se calhar temos que ter um marketing também na parte da reutilização como sabemos o consumidor não sei se sabem mas eu tenho noção disso o consumidor é muito pouco atreito à reutilização de coisas usadas muito pouco e essa é outra coisa que se tem que trabalhar pronto por outro lado e por último eu também queria não queria deixar mais uns tópicos para debate mais outra coisa portanto estes conceitos estão a evoluir é preciso democratizar um bocado mais estes debates a economia circular não pode ser só por economia e temos que pensar noutros tópicos por exemplo isto já foi uma lição do vírus Zika em Singapura por exemplo que é um território bastante avançado como sabemos em termos de economia e a epidemia de vírus Zika em Singapura foi muito forte e ninguém percebia porquê até que se percebeu que eram os trabalhadores migrantes ilegais em Singapura que também tem não é só noutros países que existem que não estavam a ser minimamente monitorizados de todo e não estava a haver profilaxia nenhuma e portanto estavam a servir como reservatório enquanto todos estavam todos protegidos os residentes legais de Singapura com aquelas medidas às vezes draconianas que se implementam que é possível implementar as pessoas mas quer dizer se não estão as outras pessoas que também lá moram e que interagem com as pessoas no seu dia a dia isto não serve de nada faço-me entender quer dizer não serve de nada não serve de alguma coisa naturalmente mas não serve de coisa portanto a investigação aqui e já foi preferenciado isto pode a análise de risco acho que é extraordinariamente importante apareceu há alguns anos a economia circular se formos ver usando uma ferramenta do Google não sei se conhecem que é o Ngram o Ngram permite ver quantas vezes é que uma palavra é citada na neto basicamente a economia circular começou em 2012 e desplodiu a partir de 2018 mesmo antes da pandemia enquanto o princípio da precaução que é aquele famoso princípio que de facto tem norteado estas coisas tem vindo assim mais ou menos a diminuir por último eu só queria aqui deixar um 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 pequeno um pequeno acrescente que muitas vezes não se fala que é tudo isto é muito antropocêntrico é muito centrado no humano não só no humano saúde humana no humano como é que interage com os animais quer para a alimentação quer para a companhia ou como é que interage com os ecossistemas portanto se talvez fosse interessante trazermos para esta discussão um dia destes os direitos os direitos da natureza que estão não sei se têm noção disso desde o desde o início do século em termos de lei têm surgido vários exemplos de proteção do ambiente com leis ok e com leis como é que se diz isto regulamentadas e com consequências portanto começou por exemplo um exemplo é na Pensilvânia eu dou sempre um exemplo nos Estados Unidos que as pessoas sempre acham que eu estou a falar de sítios exóticos não o Borough de Tamaqua por exemplo na Pensilvânia foi o primeiro a reconhecer um dos primeiros a reconhecer que os residentes ali tinham que se portar bem em termos ambientais não podiam tirar lixo ao chão se não são todos multados é isto pronto e tem que proteger o meio ambiente e tem que compensar e as indústrias têm que compensar e tem que compensar ao mesmo nível não é um nível idealmente mais 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 isto pronto mais baixo nas constituições da Bolívia e do Equador isto também já está mais ou menos estabelecido no Nepal em 2015 foi fechada uma fábrica de mármore ok de modo a proteger o ambiente e a biodiversidade e a fábrica foi fechada mesmo no Nepal que é um país que se calhar até precisava da fábrica digo eu se calhar até não foi grande coisa do ponto de vista econômico e é estas coisas que temos que começar a fazer se for só coisas que não afetem ninguém se mantivermos o mesmo nível de consumismo não vamos muito longe o rio Iara na Austrália em 2017 também foi protegido com um apto lei foi criada uma figura jurídica para proteger o rio da poluição isto tem a ver tudo também com não sei se tem também essa ideia no último global summit bioética que nós tivemos aqui foi aqui em Coimbra aqui em Lisboa houve uma divulgações da Nova Zelândia e da Austrália que falaram muito nisto que tem a ver com a reaproximação ao às sabedorias aos maoris e aos nativos da da Austrália da Nova Zelândia também tal tal no Uganda também em relação a um lago no 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 e também no Quebec no Canadá mais uma vez outro rio o rio Magpie e portanto estes rios têm estes rios têm estatuto jurídico portanto têm estatuto jurídico o rio que é uma coisa bastante nova quer dizer eu acho que aqui ainda não temos nada disso e que permitem enfim ter outra abordagem sobre o tópico e que é um bocadinho diferente da visão antropocêntrica claro que há sempre uma visão antropocêntrica não podemos fugir disto quer dizer esta interpretação dos direitos do rio que é que o rio pensa o rio não pensa não é quer dizer obviamente quem pensa são humanos que pensaram isto mas eu acho que isto é extremamente interessante e pode levar-nos num outro caminho que talvez seja menos óbvio porque o que é importante nisto é isto é o tempo que acabou não é é não é então o tempo acabou mais ou menos e portanto estas eram só umas ideias para debate que eu queria vos deixar do ponto de vista de bioética pura e dura eu estive a ver isto com muita atenção todos os princípios da bioética todas as correntes da bioética se podem aplicar aqui todas a principialista a das virtudes o princípio da precaução todas elas se podem adaptar aqui eu acho que a questão não é essa é como é que a gente vai coordenar isto tudo para ser consequente e não fazemos uns belos pareceres não é ou umas belas leis que são nós temos daquilo que me constam os meus colegas jurídicos eu não sou jurista aliás nem sou perto temos um sistema legal até bastante bom o problema é a regulamentação e a aplicação do mesmo não é e portanto também se não for aplicável e se for a ser uma coisa muito idealista como o orador anterior disse e muito complicada ninguém vai cumprir e é isto eu acho que é isto nós temos que pensar em coisas execuíveis que nos levem para algum lado e não em coisas que nos façam sentir bem mas que não resolvam nada muito obrigado pela atenção muito obrigado João o último orador desta primeira parte é a Vera Heró e devo confessar o meu conflito de interesses porque a Vera é a minha sobrinha o que mostra como eu já sou idoso a Vera é uma jurista brilhante é presidente da entidade reguladora dos serviços de água e resíduos é professora universitária na nova School of Law e tem uma pós-graduação em ambiente e planeamento depois da apresentação temos dez minutos de debate e ela vai falar sobre a água de que todos dependemos obrigado Vera e aí Muito boa tarde a todos aqui presentes e a quem está online. É para mim um gosto enorme estar aqui, aqui na Academia das Ciências. Não posso deixar de sublinhar de quando recebi o convite. Pensei, vou à Academia das Ciências. Isto é extraordinário. E, portanto, agradeço muito o facto de se terem lembrado da ERSAR. É um facto também que o professor João Queiroz e Melo é meu tio. E não é tio só porque lhe chamo tio. É mesmo casado com uma irmã do meu pai. Mas não é por isso que eu estou aqui. Não é por isso que eu estou aqui. Eu, quando iniciei o exercício de funções na ERSAR, sou professora universitária na Universidade Nova de Lisboa, sou doutorada em Direito Público, Direito Administrativo, e iniciei funções numa entidade reguladora que regula os serviços de águas e de abastecimento de água para consumo humano e de resíduos urbanos e de saneamento. E eu acho que nós temos entre mãos o tema da década. E, portanto, quando iniciei funções e comecei a estudar de forma mais desenvolvida a própria atividade, e, portanto, deixando o meu lado jurídico e tentando interagir com engenheiros, interagir com economistas, e passar a utilizar não só o martelo, mas a chave de vendas e outro tipo de instrumentos, porque realmente não temos só martelos. E, efetivamente, os juristas às vezes acham que só temos martelos, mas também os engenheiros às vezes acham que também só há pregos. E os economistas também. Isto não é só uma questão, é mesmo uma dificuldade que nós temos às vezes em interagir uns com os outros. E, na regulação, vê-se de forma muito clara esta dificuldade. E, portanto, quando comecei, quando iniciei o exercício de funções, foi, por acaso, também o início de conversas que tive com o professor Queiroz e Mel, a propósito da questão dos resíduos nos hospitais. E a nossa perspectiva tradicional sobre este tema, a ligação entre a água e os resíduos e a saúde, é assente numa economia linear. A relação típica que nós vemos entre a água e os resíduos é é preciso tratar a água para melhorar a saúde pública, é preciso tratarmos os resíduos para melhorarmos a saúde pública. E não há dúvida nenhuma da relação que existe entre um saneamento adequado e a saúde pública, e entre um tratamento da água para consumo humano adequado e a saúde pública, e entre mesmo o tratamento de resíduos e, portanto, o fim das lixeiras e a saúde pública. E, por isso, nos anos 90, 2000, foi esta a perspectiva que nós tivemos. E eu achei sempre muito interessante a perspectiva trazida também por o professor Queiroz e Mel, porque, na verdade, traz-nos a ideia da circularidade, que é uma ideia muito simples, assente no seguinte, a saúde também tem um impacto na qualidade da água, na qualidade dos nossos serviços de saneamento e naquilo que nós fazemos com os nossos resíduos. Portanto, a saúde deixa de ser apenas o destino desta economia linear em que assentamos e passa a fazer parte de um círculo também. Portanto, aquilo que nós fazemos nos hospitais é o resultado daquilo que fizemos no que respeita o tratamento da água para consumo humano, o saneamento e os resíduos. Sim, portanto, melhorámos a nossa saúde, mas o que fazemos nos hospitais e no nosso Sistema Nacional de Saúde é também origem daquilo que nós temos que fazer depois em sete tratamentos de águas e de águas residuais, de resíduos urbanos e da qualidade da água. E, portanto, acho que esta perspectiva é muito crítica nesta década que nós temos agora entre mãos, que é singular olhar para a saúde porque é o vetor da mudança, é deixarmos a economia linear e passarmos para uma circularidade que é absolutamente necessária. Portanto, aceitei com imenso gosto este convite porque, apesar de não estar diretamente, tem muitos pontos de contato com o trabalho que a ERSAR faz, mas acho que é o símbolo claro da passagem da economia linear para a economia circular e a intervenção ativa também deste setor nestas matérias. Eu trago-vos uma apresentação para não perder no tema, porque foi difícil também encontrar aqui um fio condutor para não ocupar demasiado tempo, porque eu podia ficar aqui o dia todo, não só porque estou na Academia das Ciências, mas porque o tema assim o pediria e, portanto, vou tentar sintetizar aqui alguns temas que acho que são relevantes. Portanto, nós passamos... Eu acho que é importante termos sempre esta visão circular, não me cansarei de repetir esta ideia de que tudo está relacionado e, portanto, realmente ambiente, saúde humana, a própria saúde também animal, está tudo muito relacionado e a verdade é que nós temos aqui um paradigma de século XXI que é importante termos presente. Falaremos seguramente no próximo painel também sobre isso, mas não há dúvida. Crescente escassez hídrica, com uma desigual distribuição e, portanto, vamos ter problemas de quantidade e de qualidade. Depois, o crescimento económico está a par e passo relacionado com o aumento da quantidade de resíduos que nós produzimos. Realmente, há um ensaio agora recente da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre o lixo que nós produzimos. Há 50 anos, em Portugal, quase que não havia lixo, mas há 50 anos usávamos roupa remendada. Eu não, não usava ainda. Mas usava-se roupa remendada e todos os resíduos orgânicos que eram produzidos eram, tipicamente, em ambiente não urbano, reutilizados. E, portanto, o nosso padrão de consumo teve um desenvolvimento enorme porque houve também uma melhoria das condições económicas significativa e, portanto, produzimos mais resíduos. O resíduo é o lixo e é o luxo. É o luxo português. E, portanto, há aqui temas que não são controvertidos e que são uma premissa muito clara daquilo que é esta situação do século XXI, que é boa, é uma situação boa. Não é... É mesmo... Isto é bom. Agora, temos que saber o que é que vamos fazer com estas condições que temos agora. E, portanto, o acesso à água e ao saneamento influenciam aspectos sociais e a propagação da doença. Claro, não vos dou aqui nenhuma novidade quanto a este aspecto que é seguramente algo que encontramos como também um ciclo vicioso de alguma forma porque o aumento do consumo, o desenvolvimento da economia e a alteração climática também que se antecipa leva-nos a este ciclo de perda de biodiversidade, crise hídrica, aquecimento global e sustentabilidade dos recursos. E, portanto, é aqui um tema na ordem do dia. Diria eu, verdade? Um tema na ordem do dia. Mas quando se perguntam às empresas portuguesas quais são os riscos que o mundo vai enfrentar, nós vemos que a evolução, o top 5, de 2018 até 2022, alterou-se. E alterou-se. E a crise da água, em particular, que em 2018 estava aqui, estava no top 5, 39%, entendia eu que era um dos riscos que o mundo iria enfrentar, em 2022 desapareceu. Desapareceu. E eu, na altura, e acho que este nos leva a perguntar e a colocar um bocadinho o tema também na primeira perspetiva que nos foi posta hoje de início, que é a crise hídrica deixou de ser um problema. Porquê que agora os eventos climáticos extremos são uma preocupação maior do que a crise hídrica? E eu, com toda a franqueza, acho que isto é um tema de moda. Fala-se menos. Não é que deixe de ser problema. Fala-se menos. Fala-se menos do tema da água. E a verdade é que este tipo de discussões interdisciplinares devem ajudar-nos a colocar o tema no lugar certo. Porque isto é mesmo um tema de moda. Nós só falamos da água, só me chamam para ir aos telejornais na seca. Agora vão começar a ver mais. Em abril, maio, junho, eu vou começar a aparecer mais na altura da seca. Depois chove. E pronto, acabaram-se os convites. Acho sempre que não é por minha causa, porque eu tento dar o meu melhor. Mas é mesmo por uma questão de tema. E portanto, nós, é importante olharmos para isto, é importante olharmos para os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. O objetivo 6 de água potável e saneamento para todos e que está efetivamente relacionado com a água e se relaciona muitíssimo com o 3 da saúde. Portanto, aqui não há dúvida nenhuma sobre isso. Mas a verdade é que se nós continuamos com o ritmo que temos atualmente, não vamos lá chegar. Em 2030, não vamos cumprir o objetivo ODS 6 mais relacionado com a água, saneamento e higiene. Isso não vai acontecer. Portanto, temos aqui que fazer várias atuações. Portugal tem uma posição muito vantajosa e acho que isso deve servir por um lado para nos orgulharmos, sem dúvida, da situação que nós temos no que respeita o tratamento da água e a qualidade da água para consumo humano que temos, mas deve servir também para nos responsabilizar ainda mais. Partindo da situação que temos, temos efetivamente de conseguir garantir que esta década até 2030 é uma década de sucesso. E, portanto, nós estamos na década da água. As Nações Unidas assim o proclamou também e foi feita uma conferência agora das Nações Unidas sobre a água, exclusivamente sobre a água que já não acontecia há 46 anos e não há dúvida que nós estamos perante um tema chave. Um tema chave que implica mudar a maré, implica uma verdadeira ação coletiva e eu gostava de vos trazer aqui sete pontos essenciais e depois explicar como é que, do ponto de vista de regulação económica e ambiental, da qualidade da água para consumo humano, como é que nós, não é que nós, em Portugal, temos tentado atalhar este caminho, mas é um caminho que tem que ser feito de uma forma integrada. a saúde aqui é crítica, é crítica, não só para promover as atividades que são essenciais para a saúde e para o sucesso daquilo que é a saúde pública em Portugal, mas também em promover em si própria as atividades que são necessárias para melhorar o ambiente e, portanto, promover o sucesso da economia linear, transformando-a em economia circular. portanto, os pontos-chave aqui, e apelo um bocadinho ao meu passado e presente de jurista, uma vez jurista é difícil deixar de ser, às vezes gostava porque acho que as pessoas não juristas têm uma visão mais arrejada de alguns temas, mas a verdade é que há aqui pontos-chave de governança, da forma como nós nos relacionamos do ponto de vista institucional e do ponto de vista também profissional. E, portanto, é pensar na água, como uma só água gerida a uma só água, a ERSAR ocupa sobretudo da água para consumo humano, mas a verdade é que quando nós pensamos, por exemplo, em garantir reutilização de águas residuais tratadas, que é objeto da regulação da ERSAR, estamos a pensar na reutilização para usos de não consumo e, portanto, agricultura, começamos a relacionar com a agricultura e, portanto, temos que começar a pensar na água como uma só água e parar com a subvalorização da água. O Nuno Lacasta diz que eu digo sempre a mesma coisa, a água tem um valor incalculável, mas pode ter um preço e, pelo menos, os custos de tratamento da água devem ser cobertos pelo preço da água. É isso que nós, enquanto entidade reguladora económica, dizemos que a tarifa da água deve cobrir os custos de tratamento da água para garantir também que haja investimento nisso. e, portanto, nós temos aqui alguns temas de governança, sobretudo, que achamos que são importantes. Por isso, o que é que nós apresentamos? Nós vemos aqui um bocadinho como é que Portugal tem avançado em algumas matérias que são essenciais para a promoção da água enquanto bem público, mas relevantíssimo para a saúde, mas que também deve ser utilizado de forma consciente na saúde. E, portanto, lá está a passagem da linearidade para a circularidade. Portanto, nós vemos como é que estamos em termos de perdas reais da água, água não faturada pelo país, a grande origem da água para consumo humano que nós entendemos que está ainda por explorar é a eficiência, temos que parar de perder a água nas redes, temos que parar de não faturar a água que temos e, depois, naturalmente, reutilizar a água residual tratada, desalinizar, naquilo que seja necessário em algumas, sobretudo, áreas do país, como seja o Algarve, mas temos que parar de perder a água e, se calhar, nos hospitais também se perde a água. Portanto, é um ponto seguinte ao dos resíduos, acho que é interessante promover a circularidade e, portanto, fazer alinhar aqui o índice de escassez com uma maior reutilização de águas resíduais tratadas, que já foi aqui também referido e há aqui um ponto relacionado com a qualidade da água. A ERSAR trabalha de forma muito direta com a saúde no que respeita à qualidade da água para consumo humano e isso tem sido uma parceria de grande sucesso. Portanto, no terreno estão os delegados de saúde, quando há incumprimentos das análises paramétricas que são feitas nas torneiras, a ERSAR recebe-se incumprimentos com 24 horas para comunicar à ERSAR. A ERSAR interage com o delegado de saúde, é o delegado de saúde que decide se deve ser fechado ou não o abastecimento naquela zona. A avaliação da qualidade da água e a determinação do conjunto de análises que deve ser feita em cada zona do país já é assente numa avaliação de risco. Acho que isto é um caso de sucesso em Portugal porque realmente as zonas de risco são diferentes e portanto nós procuramos e em cumprimento da legislação e da nova diretiva e da diretiva também fazemos essa análise. Portanto, eu acho que é interessante vermos como é que o nosso país está pintado. Nós temos um país a várias velocidades, as zonas não são todas iguais e portanto isso também é algo que temos que terem em atenção mas é interessantíssimo verificar que o setor da saúde é o destinatário direto de muita atividade da ERSAR nestes setores regulados mas também tem um papel muito relevante na valorização destes bens claro mas também tem um papel muito relevante no controle dos resíduos naturalmente que produz mas por exemplo no controle também daquilo que são as águas residuais que resultam dos nossos estabelecimentos de saúde pensar qual é a qualidade de água residual de um hospital que vai entrar na nossa rede na rede de tratamento de água residual urbana é um estudo que está a ser feito por exemplo pela Águas do Tejo Atlântico porque realmente é a circularidade e aquilo que se faz num hospital tem um impacto muito relevante naquilo que depois corre nas nossas redes de tratamento de águas residuais e que um dia vamos beber também portanto deixo-vos só estas notas terminando como comecei agradecendo muito esta oportunidade e esperando daqui sair com um martelo uma chave de fendas e outros que tais porque realmente não há só pregos muito obrigada Obrigado Vera Temos agora dez minutos para poder trocar algumas impressões sobre estas primeiras três apresentações se alguém quer fazer alguns comentários Luís Campos Luís não se tem microfone Obrigado Sou Luís Campos sou o presidente do Conselho Português para a Saúde e Ambiente e muito obrigado pelas vossas apresentações a minha pergunta era para a professora Vera Eirol precisamente o problema da qualidade da água e das doenças ligadas à qualidade da água está a aumentar portanto a nível global e como disse os hospitais e o sistema de saúde são um dos contribuintes para aquilo que está a acontecer com a qualidade da água Há estudos que mostram que por exemplo se encontram antibióticos exclusivamente de uso hospitalar nas águas e se encontram químicos que são utilizados por exemplo nos laboratórios de patologia clínica e a minha pergunta é que monitorização disto e a pergunta pode ser para si também como pode ser para o Dr. Nuno Lacasta e que poder é que vocês têm de tentar influenciar este tipo de comportamento organizacional na medida em que grande parte destes produtos a etar não lhes consegue fazer nada portanto eles passam pela etar e entram na água nas outras águas o que é que podem que monitorização é que fazem que poder é que têm de influir e de tentarem diminuir no sentido da prevenção a utilização e o lançamento para as águas residuais deste tipo de produtos Muito bem muito obrigada pela sua pergunta eu se calhar proponho uma resposta repartida na medida em que falarei sobretudo da qualidade da água para consumo humano portanto o que é que se faz antes da água ser bebida e e também da regulação económica e depois há outro ponto que eu deixaria se calhar aqui para a agência portuguesa do ambiente que tem a ver com o cumprimento das licenças de descarga das etares que é um tema diferente e do qual nós não tratamos diretamente no que respeita a qualidade da água para consumo humano aquilo que é feito em Portugal é seguir a legislação europeia que segue as diretrizes da OMS quanto aos parâmetros que devem ser controlados para a garantia da água para consumo humano e portanto o processo o processo é centralizado pelas entidades gestoras que estão no terreno e que são elas que têm a responsabilidade legal de fazer a distribuição da água seja nos municípios seja empresas locais enfim o modelo de governança é muito diferente no nosso território e o que estas entidades fazem é todos os anos apresentam um plano de controle da qualidade da água a ERSAR portanto no ano N-1 apresentam um plano e a ERSAR vai fazer uma análise de risco e vai garantir que aquele plano em termos de frequência das análises e em termos de quantitativos que são analisados em cada análise que é realizada que cumpra a legislação e que está adequado à zona de risco em causa e portanto é aprovado o plano de controle da qualidade da água e depois a partir de janeiro estas entidades têm que fazer análises nas torneiras e verificar o controle analítico estes parâmetros são parâmetros que estão estabelecidos na diretiva da qualidade da água para consumo humano e depois na nossa legislação portanto nós não exigimos parâmetros adicionais portanto aquilo que a OMS entende como relevante para garantir a qualidade da água para consumo humano é aquilo que está vertido na diretiva e depois é aquilo que é vertido também na nossa legislação nacional e é isso que nós fazemos do ponto de vista operacional como é que é feito a entidade gestora tem que fazer o controle analítico se o controle analítico não é feito ou dá resultados que não estão de acordo com os parâmetros e portanto são intervalos mínimos e máximos em função do que está a ser analisado então a entidade gestora comunica a ERSAR e há aquele prazo 24 horas em que a ERSAR está com o delegado de saúde a determinar o que é que é feito naquele momento portanto a capacidade que a ERSAR tem de intervir diretamente relativamente a parâmetros que não estão vertidos na legislação quer dizer nós perguntamos quais são as análises adicionais que possam estar a ser realizadas mas não estamos a obrigar ao cumprimento de parâmetros que não estejam incluídos na legislação em vigor não desconhecemos que há muita discussão sobre isso seja sobre os PFAS sobre a parte também de cosmética os antibióticos mas aqui a nossa orientação é de seguir sempre a legislação e as diretrizes da OMS porque não há muita certeza relativamente a alguns sobretudo a nível de concentração eu sou jurista mas sou curiosa e estou sempre a perguntar aos técnicos que preocupam este tema em particular mas dizem-me sempre que não há ainda certezas sobre parâmetros que não estejam já vertidos pela OMS na legislação europeia e depois na legislação nacional e portanto isso é o que é feito a nível do controle da qualidade da água agora há um tema económico porque esta questão da qualidade da água é feita de forma transversal para todas as entidades que estão a fornecer água para consumo humano no sistema público nós não tratamos sistemas privados no sistema público mas o que nós notamos é que estas entidades têm custos diferentes em função da sua origem e há origens que estão a sofrer muito sobretudo com a agricultura e portanto muito embora haja do ponto de vista jurídico zonas de proteção especial para captações e portanto é suposto não haver o desenvolvimento de atividade económica junto de captações que são utilizadas para abastecimento para consumo humano isso resulta da lei é uma designada servidão administrativa e portanto efetivamente não deve ser possível mas nota-se que em algumas zonas em particular do país há entidades em alta é um jargão que utilizamos mas há entidades em alta que ao captarem a água que captam precisa de maior tratamento para depois cumprir os parâmetros da qualidade da água para consumo humano precisamente por causa de alguma atividade económica há agora um estudo que está a ser desenvolvido como estava a referir pelas águas do Tejo Atlântico aqui na zona de Lisboa para apreciar precisamente a qualidade das águas residuais que advêm dos hospitais da zona de Lisboa para verificar qual é que é o impacto que terá na rede de água residual e não tanto depois na que é consumida pela Epal mas eu acho que este é um ponto que nos deve chamar a mesma atenção porque é a alteração de paradigma não é só água residual é água residual mas pode ter um impacto também naquilo que é a qualidade da água para consumo humano é mais ou menos este as nossas baias de atuação e procuramos sempre estar alinhados com o OMS a diretiva e a legislação nacional Muito obrigado eu acho que temos só tempo para mais uma pergunta eu vou usar este perigilégio eu gostaria de perguntar ao Nula Casta e usando até uma frase da Maré é preciso mudar a Maré eu que ando há dez anos a falar destes temas e sentia-me como João Batista no deserto mas a Maré mudou em termos da receptividade das pessoas na área da saúde muito claramente e a incompreensão que muitos de nós temos entre os quais eu incluo é a dificuldade de alterar alguma regulamentação que para nós profissionais de saúde é óbvio que está errado e o que é que se pode fazer eu percebo por exemplo o tema da economia circular da One Health é muito mais complexo mas há coisas muito simples muito óbvias que são muito importantes para começar a alterar para começar a acontecer coisas no dia a dia porque há sempre um fundamentalista seja por razões procedentes mas habitualmente por razões eu considero chamaria para ser mais suave e legítimas que para as coisas e depois temos posso até dar o exemplo extremo é que o que o célebre malfadado de espaço diz é algo que ninguém cumpre neste país mas quando se quer fazer o upcycling aí já alguém não porque há um regulamento mas eu diria que 100% das instituições de saúde deste país não cumprem aquilo e passam-se os anos e não conseguimos sair daquilo que para nós é um colete de forças o que é que podemos fazer visto que estamos sintonizados nos objetivos o que é que podemos fazer para que não demore tanto tempo algumas coisas sobretudo as mais óbvias já vou responder a essa pergunta mas eu gostaria de acrescentar um pontinho àquilo que disse a Vera Heró que está absolutamente correto depois farei ponto com o que está a dizer além de tudo que a Vera disse há aqui um paradoxo interessante no que diz respeito aos parantes da OMS é porque ao contrário do que se passa com qualidade do ar cujos parantes da OMS são muito mais exigentes do que alguma vez haverá incluindo a União Europeia um espaço a adotar parece-me quase impossível que do ponto de vista regulamentar venhamos a ter os estándares da OMS e se alguma vez tivermos será só na Europa imaginem o que é em Dakar os parantes da OMS de qualidade do ar nem daqui duas gerações na ameaça microbiana no fundo ao que estamos aqui a falar é exatamente o contrário os parantes da OMS são mais conservadores do que aquilo que tende a ser a prática da União Europeia e de alguns países mas ainda assim há duas nuances a rezer a Vera falou de uma diretiva mas há uma outra diretiva que é fundamental nesta matéria que é a diretiva das substâncias perigosas que é como os impostos quando eu crio um imposto nunca mais vejo livre dele quando eu meto uma substância dentro da diretiva e na lista meu Deus quer dizer nunca mais sai não é bem assim de vez em quando uma outra sai mas a dificuldade digamos assim o custo de oportunidade de voltar a tirar ou às vezes de pôr associado à cadeia de valor e aqui aponto o que eu gostava a dizer é tremendo e por isso o que é que tem sido o debate tem sido o debate que a Vera tem dito temos que fazer estudos temos que avaliar temos que concluir em Portugal já há 10 ou 15 estudos este mais recente da Águas Tejas do Atlântico a Universidade do Porto tem um estudo há vários anos nós temos um estudo em parceria com as águas de Portugal e com a Católica e todos os anos esse estudo da Universidade do Porto é reciclado aparece nos jornais a mesma coisa o Valdoado tem por exemplo também algumas evidências e aqui a questão é saber se há margem de manobra regulamentar para ir além da legislação comunitária a resposta curta normalmente é não até haver uma chatice há três países na Europa que têm estándares mais avançados do que a União Europeia a Suíça nota-se está fora e tem um problema importantíssimo até de convivência tem a ver com digamos a morfologia do país e há vários anos que tem algumas destas substâncias e tem um setor agrícola muito forte que por sua vez tem como consequência os lagos suízes estarem obviamente contaminados com uma série de substâncias que não faziam parte da Diretiva Europeia a Noruega e já agora não me lembro bem qual o país não quero errar isto quer dizer que na minha opinião vai ser inevitável acrescentar algumas substâncias na Diretiva mas aí há um trade-off que é o seguinte a ver há pouco estava a aludir a isto que é a capacidade para pagar porque isto significa upgrade de hectares e portanto neste momento está em cima da mesa uma diretiva que está avançando uma dor de cabeça há muita gente que nomeadamente no Sul da Europa vai ter como consequência custos muito maiores para os sistemas de tratamento de águas e a questão é saber se essas upgrades de hectares que são inevitáveis nesse contexto acho que Portugal vai entrar uns aninhos em cumprimento mas depois resolverá se à boleia disso entrarão substâncias prioritárias ou não porque as evidências começam a amontoar-se de facto temos aqui um tema quer na agricultura quer no consumo humano fazendo a ponto que o que está a dizer não é só os fundamentalistas há uma outra dimensão vou dar um exemplo que não tem a ver com a saúde que é para não melindrar ninguém há anos que temos em Portugal uma enorme dificuldade em fazer regressar se quisermos mas em introduzir no solo por exemplo na Zona Sul que é muito pobre lamas tratadas de etar incluindo suinoculturas e outros materiais para dar mais riqueza ao solo porque a cadeia de valor dos combustíveis perdão dos fertilizantes sintéticos é meus amigos é impossível de quebrar ou tem sido até agora porque nenhum tema quanto a isto a maior parte das empresas que fazem agricultura tem a cadeia de valor montada com as empresas são sócios uns dos outros natural com as empresas da dupe já nem diga as multinacionais que cheiram com o produto feito toma lá tem um yield há uma outra dimensão que é as cadeias de valor da tal economia linear que não abrem mão da sua renda e portanto temos que conseguir aqui quebrar em nome do interesse público temos que conseguir aqui quebrar algumas destas cadeias de valor na construção civil há 10 anos atrás tinha um amigo e colega a vereador de uma câmara municipal a perguntar como não conseguia fazer uma isto não tinha nada a ver com o programa como é que se chamava aquele programa escola como era parque escolar não tinha nada a ver com isto ele queria fazer creches municipais verdes não conseguia porque a cadeia de valor dos empreiteiros simplesmente não estava montada para pensar fora da caixa e portanto aqui temos que quebrar as consciências há laboratórios colaborativos há programas do Lenec há em geral a necessidade da sociedade portuguesa poder ser mais criativa e menos anquilosada estas coisas estão ligadas quando as pessoas não são treinadas a pensar por si porque o modelo societal é hierárquico e como feito e não respondas a probabilidade de quando formos adultos sermos questionadores é baixinha ou então fazemos com base nas redes sociais que é comentário, documentário, documentário já ninguém sabe o que é o facto portanto eu diria que no caso da saúde e do ambiente e vamos ter uma reunião brevemente aliás acabei de confirmar a marcação acho que temos que se calhar fazer o seguinte por um lado acho que chegou a hora de revitalizar atualizar o plano ambiente e saúde eu sei que há planos para tudo e mais há uma coisa mas esse plano está muito muito desatualizado e precisámos trazer aqui um ar fresco e atualizado para estes debates e em segundo lugar criar mecanismos operacionais crucialmente entre a DGS depois agora do efeito de pandemia e a APA e porventura outras entidades seguramente a ERSAR nós trabalhámos muito bem a conta da pandemia por ironia associado a isto porque em Portugal nas crises trabalhámos todos bem depois fomos complacentes mas acho que devíamos ter um mecanismo formal quase irregular de trabalho em que cada vez que há um problema juntamos a mão a três ou a quatro e resolvemos e atualizamos a boa notícia para outros pais que está a dizer é que já existe uma proposta originada na APA de sua reformulação atualização que agora terá que ser obviamente tem que ser publicada ainda que aguardamos a decisão também espero temos que continuar muito obrigado em tudo o que fazemos a educação integrada destes elementos é fundamental e por isso pedimos ao Henrique Sino de Carvalho que é o presidente do ICBAS é uma instituição universitária que foi fundada em 1975 e assim julgo que não só é líder nacional mas creio que mundial no conceito da One Health é professor catedrático do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar é um cardiologista de grande renomeada sobretudo com grande experiência na cardiologia da intervenção conheço há muitos anos e assisti à sua brilhante carreira profissional o que ele nos vai falar é da mais valia desta experiência portuguesa do ICBAS muito obrigado Henrique por participar muito obrigado professor Garazinello é com enorme gosto que eu estou a participar nesta reunião que tenho pena de não poder fazer na Academia de Ciências de Boa que seria um gosto adicional mas a nossa vida nem sempre é fácil e há imprevistos que entretanto surgem que nos modificam completamente a disponibilidade e portanto peço desculpa por fazer a minha intervenção à distância mas de qualquer maneira sinto a proximidade porque tem sido de facto um conjunto de interpretação daquilo que é a reflexão sobre este tema notável e portanto sinto-me muito satisfeito por estar a participar nesta reunião e neste bloco aquilo que procurarei fazer nos próximos minutos é enquadrar aquilo que foi a nossa reflexão enquanto escola da Universidade do Porto e uma faculdade da Universidade do Porto que tem um enquadramento que a torna particularmente permeável à reflexão sobre estes temas o ICBER tem todos os cursos que enquadram aquilo que são as três vertentes do conceito de uma só saúde o ANELF portanto tem o curso de medicina para quem não conhece também conhece o curso de medicina veterinária ciências de meio quátrico bioquímica e em parceria com a faculdade de engenharia a bioengenharia e com a faculdade de ciências a bioquímica e portanto enquadra na sua formação pré-graduada o conjunto daquilo que é são as áreas de conhecimento que interpretam no benefício da incorporação do conhecimento transversal aquilo que pode ser uma proposta que tenha coerência e consistência quando iniciamos o nosso mandato no primeiro mandato há quase cinco anos e interpretando esta possibilidade de ter o conhecimento e nas áreas de conhecimento dos protagonistas certos para desenvolver a proposta identificamos como orientação estratégica para aquilo que foi o primeiro mandato e que agora será para o segundo mandato houve um modelo de concretização porque como todos temos estado aqui a observar é facilmente identificável como é coerente e como faz todo sentido esta interpretação conjunta do benefício da saúde humana animal e do ambiente enfim nos seus vários elementos mas depois por isto a funcionar dizia o professor Mário Barbosa que colabora connosco é como um malabarista pegar nas peças e fazê-las rodar de uma forma organizada e harmoniosa quando elas fazem sentido individualmente mas é muito mais importante pô-las a funcionar em conjunto e por isso definimos um modelo de estratégia que permitisse transformar aquilo que é óbvio num modelo de interpretação na academia e na universidade que pudesse trazer benefício à sua concretização em termos metodológicos criamos uma comissão que tinha representação das várias vertentes do conhecimento que promoveram reuniões dentro da academia e junto das unidades de investigação da periferia da Universidade do Porto sobre três sobre cinco linhas mobilizadoras deste enquadramento para no fim se constituir aquilo que é um white paper ou um livro branco das reflexões e daí sugerir recomendações as cinco linhas que identificamos como mais importantes foi alimentação e sustentabilidade ambiental fatores ambientais mediadores de doenças não transmissíveis as zoonoses infecciosas e alimentar a resistência antimicrobiana e o impacto na biodiversidade fora das reflexões multidisciplinares deste enquadramento e sobre estes temas que obviamente serão apenas um exemplo daquilo que serão os temas que terão de ser enquadrados nesta perspectiva do Conselho de Uma Saúde mas estas são primordiais e eram aquelas que nós sobre as quais reuníamos não só as pessoas mais certas ou mais adequadas no conhecimento como tínhamos a funcionalidade estabelecida para as poderes desenvolverem depois de ser constituída uma reflexão multidisciplinar sobre cada um destes temas e obviamente eu não vou estar agora aqui a detalhar porque entretanto nós já apresentamos esta nossa proposta em outros fóruns e que obviamente deixaremos com todo o interesse em poder disponibilizá-la para este que hoje estamos aqui a partilhar mas sobretudo interessava promover modelos de recomendações que tornassem eficazes uma reflexão de natureza científica mas que se não pôr mais do que isto não passará de uma boa intenção sem materialização e sem se concretizar no benefício que nós queremos constituir e esse benefício é da melhoria da vida tendo em conta a preservação da saúde por um lado e a manutenção de uma vida saudável para todos estes elementos que fazem parte do ecossistema e dentro das recomendações definimos cinco linhas essenciais e que estamos entretanto a promover e que têm no essencial objetivos muito concretos propostas de implementação na formação e isto eu ia detalhar um bocadinho mais estes temas porque é a materialização daquilo que é a nossa proposta e a formação obviamente estando a ser desenvolvida e este conceito de ser desenvolvido em ambiente universitário terá que ter um ambiente de formação universitária que traduza essa intenção e esse benefício e por isso constituímos no IPAS uma transversalidade do conceito e de uma cadeira de unidade curricular destinada a explorar aquilo que são estes conceitos e os benefícios que devem ser constituídos para concretizar esse benefício do conceito de uma saúde isto é interpretação durante o plano curricular obrigatório em todos os cursos deste conceito que será provavelmente retomado ao longo do curso já com enfim com um enquadramento mais focalizado em cada uma das áreas mas a interpretação de início daquilo que é uma necessidade da visão do conjunto da saúde por outro lado constituímos também em parceria com a Faculdade de Economia da Universidade do Porto e que está neste momento já foi aprovado no Senado estamos à espera só da aborção para três leis de um mestrado conjunto sobre uma saúde e esse enquadramento terá também a ver com a interpretação do ambiente económico e das economias da saúde não só da interpretação também da saúde humana como já é mais habitual mas no conjunto do enquadramento de um benefício comum que não tem sido explorado temos expectativa que este mestrado vá ter enfim a procura que nós suspeitamos que vá ter e que desejamos que venha a ter por outro lado as orientações para atividades de educação que precedem ou que são ou sucedem a modelos de formação universitária e dentro dessas achamos que há dois públicos altos que são importantes que são os mais jovens isto é a população escolar primeiro ciclo e os mais idosos que já há numa fase mais tranquila da sua existência mais disponíveis para enfim a avaliação daquilo que são novos conceitos e que possam transformar num benefício para aqueles que são as outras populações de idades intercalares que possam traduzir-se no benefício da constituição da avaliação em literacia progressivamente mais diferenciada deste conceito temos feito exemplo do primeiro caso que temos tido participação em escolas do primeiro ciclo em que é explicado o conceito e que depois nomeadamente numa última em que foi pedida que cada um dos jovens estudantes fizesse num desenho a interpretação daquilo que era o conceito do maçã isto é a integração desde cedo desta necessidade de ver o problema em conjunto nos sénios nas universidades sénios temos já programas de desenvolvimento e que esperamos que se venham materializar com mais eficácia e com mais frequência em vários exemplos relativamente às recomendas para a literacia isto entronca neste objetivo encontrar fontes adequadas e claras e de interpretação por a identificação do benefício que possa chegar à comunidade de uma forma transversal e que saia do demurro da universidade e que passe para a população em geral porque não chega a desenvolver um bom conceito a nível universitário se não conseguimos transmitir para a população onde estamos obviamente incluídos e sobre a qual temos a responsabilidade de constituir benefício no conhecimento e na diferenciação de competências obviamente que na investigação se todos nós continuamos a fazer investigação selecionando aquilo que são as nossas áreas sem ter a contribuição daqueles que são presentes noutras áreas a constituição do benefício da ciência e do conhecimento vai estar sempre muito sectorizada aquilo que estamos a fazer é desenvolver grupos comuns de investigação juntando elementos de vários grupos de investigação em várias unidades de investigação não só na faculdade mas também nas unidades de investigação como disse na periferia da Universidade do Porto e constituir conhecimento através dessa junção de aptidões que passam perceber o assunto de uma forma muito mais completa e portanto muito mais eficaz mas também é importante a estratégia para as políticas institucionais estamos neste momento com a Câmara do Porto que acolheu muito favoravelmente esta nossa proposta e incluí-la em modelos estão previstos também dentro daquilo que são os programas que estão definidos para o bem-estar e para a prevenção da doença e a intenção é constituir junto com a Câmara do Porto e neste momento ainda não está ainda não posso adiantar mais informação mas está tudo muitíssimo bem encaminhado com a interpretação por parte do Presidente da Câmara do Benefício para constituir uma cidade que é uma cidade e uma saúde de maneira que se não houver este compromisso também dos órgãos responsáveis pela governação os órgãos de governação os órgãos com responsabilidade social uma boa ideia mesmo materializada por uma qualidade científica indiscutível se não for posta em prática e se não for apoiada pelos modelos e pelas políticas de governação seguramente não vai ter eficácia nós temos expectativa que este é um modelo que vale a pena continuar temos tido enfim a grata a percepção de que há vários grupos que percebem que este é um caminho que pode ser feito e que pode ser acompanhado e nós estamos já numa fase mais avançada a constituir um grupo de reflexão junto de todos os intervenientes nomeadamente alguns que estão agora hoje e aqui representados neste colóquio para dar sequência àquilo que é uma proposta em que acreditamos e o facto de termos já sido convidados pelo Conselho Nacional de Ética para Ciências da Vida para apresentar a nossa proposta e o nosso projeto na Assembleia da República e o facto de termos sido convidados recentemente do Parlamento Europeu para fazer também dá-nos a sensação que se calhar estamos num caminho que vale a pena continuar e para o qual precisamos do apoio de todos os outros protagonistas e tenho a certeza que por aquilo que identifico e que prevejo e que foi a realidade manifesta naquilo que foram as intervenções dos oradores anteriores que felicito pela qualidade da sua apresentação que é um caminho que vamos percorrer com sucesso tenho grande expectativa nesse sentido e muito obrigado pelo convite Muito obrigado Henrique pelas palavras No programa estava a seguir a intervenção do novo bastonário que não pode estar presente por razões totalmente entendíveis e que lamenta não poder o responder A seguir iremos falar da interligação da saúde humana ao mundo animal que no fundo é o primo móveis da iniciativa One Health que será abordada por Sónia Miranda é uma doutoranda em ciências veterinárias atualmente é a vice-presidente da Ordem dos Médicos Veterinários desenvolve capacidades técnicas em ecografia endoscopia reprodução cirurgia de tecidos molos que exerce no hospital veterinário atlântico a mais-valia do contributo para os animais desta interligação de economia circular parece que é óbvia ao ver todas as atividades que Sónia Miranda desenvolve o Júlio que estará online está online e aí Obrigado. Professor Sônia, consegue ativar o som, por favor? Professor Sônia, consegue ativar o som. Para não estarmos à espera, enquanto se ultrapassa esta dificuldade que estamos a ter com Aveiro, vamos falar de que limitar este conceito aos humanos e animais é redutor. Por isso, queremos também envolver o mundo vegetal. António Guerreiro de Brito é professor e diretor do Instituto Superior de Agronomia, tem muitos interesses, está ligado à investigação nos solos, na água e na ligação com os resíduos. Ele vai nos falar sobre os mais galia e benefícios para o mundo vegetal. Obrigado. 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 Então, muito boa tarde. Eu, antes de mais, gostava de agradecer ao Dr. Queirojimel o facto de me ter convidado. Dizer que é para mim, naturalmente, uma honra agradecer ao Sr. Carlos Salema, também nesta casa fabulosa, fantástica. Sinto-me igualmente honrado de aqui estar. Muito obrigado. Eu tenho que confessar que o Dr. Queirojimel improvisou um pouco o meu currículo, mas eu vou tentar contribuir aqui um pouco sobre aquilo que ele me pediu e que eu, no início, tenho que dizer que não era exatamente a minha área, mas esforcei por trazer aqui algo que talvez vos possa ser útil e interessante. Claro, como o professor referiu, eu sou atualmente o diretor do Instituto Superior de Agronomia, que eu não resisti a trazer também uma fotografia lindíssima, como estão a ver. Por trás está Monsanto, pela frente, se eu mostrasse, estava a ponte e o LX Factory. Portanto, não é um sítio tão rural como possa parecer, mas de facto tem uma escola fabulosa, fundada em 1852, portanto, assim, uma história incrível, e uma escola de referência na área da agronomia, da floresta, da ambiente, da zootecnia, da arquitetura paisagista e na biologia. Portanto, tem uma escola fabulosa com 1500 alunos e eu tenho muito gosto e um prazer enorme em estar aqui também a representá-la. Quer dizer, eu gostava de dizer que há, de facto, muitos bons exemplos daquilo que se discute atualmente sobre aquilo que é o One Health e a economia. E basta uma rápida leitura por artigos científicos e vê-se que as unidades hospitalares estão a fazer um enorme esforço para uma implementação da economia circular, abordando os mais variados temas, desde análise de vida de produtos de incontinência, até sustentabilidade ambiental, em catetas, também a pegada de carbono dos hospitais. Portanto, o mundo na área dos cuidados de saúde hospitalar, eu vejo que, do ponto de vista científico, está desperto para esta problemática. E está muito ativo, portanto, isso é um sinal positivo que eu gostava de deixar nota. Também está preocupado com alguma não sustentabilidade em algumas das matérias. E há pouco o colega, o presidente, fez uma pergunta sobre a presença de compostos, daquilo que nós chamamos de disruptores endócrines na água e como isso nos preocupa. E eu gostava de dizer que o Nuno falou sobre o assunto, que eu acredito que esse seja o principal problema ambiental nos próximos 20, 30 anos. Aquilo que nós hoje assistimos sobre os microplásticos, que há 20 anos nos ríamos um pouco. Aquilo que hoje nós falamos sobre alterações climáticas. Eu tenho que dizer que a primeira pessoa que me falou sobre alterações climáticas está ali sentada, o professor Veiga da Cunha. Eu lembro-me também quando ele falou nisso em 2000, no ano 2000. Aquilo que se fala sobre esses temas vai acontecer sobre os compostos que estão na água. E, portanto, quando as novas gerações de 18, 19, 20 anos, daqui a 20 anos, estiverem cientes disso, eu tenho a certeza que nós vamos ter que dar respostas. Porque hoje não as temos. Porque hoje não as temos. E não está aqui a Sra. Presidente de ARSAR, mas, de facto, aquilo que a Organização Mundial de Saúde faz é pouco. E, portanto, nós não podemos seguir as normas da OMS. Temos que seguir outras, porque as evidências começam-se a acentuar e a multiplicar-se nessa matéria. Portanto, esse é um problema, para mim, muito importante. Para além disso, há outros problemas também nesta área ligada à atividade hospitalar, que também está a merecer uma atenção crescente. Bom, eu não sabia bem o que deveria vir aqui dizer, então fiz a experiência de colocar no chat do GPT. E, portanto, coloquei no chat do GPT o que é que ele sabia sobre o Unhealth e a economia circular. E ele fez um discurso absolutamente coerente. O que não vou seguir. Olhei para ele para ver o que é que ele não dizia que eu poderia dizer. E, portanto, isso é um outro problema e um outro desafio que nós temos, que vai ser imenso, que é a questão da inteligência artificial e como é que ela nos vai ajudar a enfrentar muitos dos problemas que temos. Mas no ensino e na investigação, neste momento, é absolutamente central. Nós andamos todos a discutir estas matérias em todas as faculdades. Está-se a discutir este assunto? Acabaram os trabalhos de grupo, não é? Já não há trabalhos de grupo. E, portanto, agora se vai a orais novamente. E esse é um tema incontornável. Portanto, não vou ler o que aqui está, mas vou dizer que se tivermos alguma dúvida, podemos ir sempre consultá-lo. O que eu vou falar é um bocadinho sobre dois aspectos e depois, se for necessário, falaremos um pouco mais. Primeiro é sobre a questão dos desperdícios de alimentos. Isto são valores que nós sabemos em Portugal. É só para dizer que desperdiçamos muito. Basicamente, é só para isso. Desperdiçamos valores. Aliás, a nível mundial, se aquilo que desperdiçamos fosse não desperdiçado, serviria para alimentar a população que não tem, neste momento, comida. Isso dá uma nota do imenso desperdício. É um bocadinho como a eficiência hídrica. Quando nós falamos que é preciso mais água e que não há água, é seca. Pois, pois. Mas também é preciso lembrarmos que há 40 ou 50% de ineficiência nas redes e no uso da água. Portanto, a questão da eficiência é, de facto, uma questão determinante antes de começarmos a pensar na questão da produção. Produção é importante, mas a questão da eficiência é certamente prioritário. E, olhando para ela, tem um estudo que uns colegas da Escola Superior Agrária de Coimbra fizeram, onde, de facto, o que é interessante, mesmo em Portugal, este assunto é olhado com atenção, onde se fez contas e se procurou inventariar o que se perdia nos hospitais em termos de alimentação. E chegou-se à conclusão que aquele valor, se fosse extrapolado para Portugal, 0,5% do orçamento para a saúde era gasto na desperdício alimentar. Então, 0,5% é um valor significativo, é um valor importante. Isto mostra que há aqui um problema que os hospitais ainda não conseguiram resolver e, provavelmente, também porque não é fácil. Mas não é só em Portugal que este assunto se coloca. Portanto, os desperdícios em Portugal colocam-se na população em geral, colocam-se nos hospitais e colocam-se também a nível internacional. Portanto, a nível internacional, há também vários estudos que mostram que, entre os Países Baixos e na Irlanda, por exemplo, mas há outros, onde nós estamos literalmente a perder dinheiro com aquilo que é o desperdício alimentar. E, por outro lado, em alguns casos estamos a alimentar mal os doentes, porque se eles não comem, algum sinal isso quer dizer, e as questões de nutrição também podem ser um outro problema. Portanto, há aqui, de facto, algo que junta ambiente e desperdício e reutilização de resíduos com uma questão também de eficiência de recursos, de dinheiro que se coloca para fazer a sua gestão e, na parte hospitalar, sem dúvida, está aqui presente também um problema. Como é que isto é resolvido? Bem, é resolvido, por exemplo, isto é um dos Estados Unidos, onde eles acabaram com algo que era muito interessante conseguir fazer em Portugal, que é acabar com os resíduos indiferenciados. Todos nós temos já a nossa porta em Lisboa, duas vezes por semana, talvez algo para recolher resíduos indiferenciados. Resíduos indiferenciados é o pior que há, porque nos outros são as embalagens, é o vidro que nós colocamos fora, é o papel, mas o que é isso de resíduos indiferenciados? É, de facto, um problema. Portanto, devíamos acabar com os resíduos indiferenciados. Acabar nas faculdades, acabar nos hospitais. Acabar com esse tipo de resíduos indiferenciados significa conseguir explorar a componente orgânica e, portanto, fazer de alguma algo para a componente orgânica. Portanto, nós, no ISA, estamos neste momento a procurar eliminar o que é que pode ser resíduos indiferenciados na restauração e fazer isso olhando para todos os pequenos passos do que é um almoço. Portanto, não é fácil, mas eu acredito muito que é uma ineficiência. Se nós, em vez de duas vezes por semana, tivéssemos só uma vez por semana e tivéssemos que ter os resíduos indiferenciados na nossa casa, talvez começássemos a ter alguma preocupação em não os produzir. Portanto, acabar com os resíduos indiferenciados é uma mensagem. Nos Estados Unidos foi essa a mensagem que foi dirigida às entidades de saúde. Em termos de aumentar a produção de recursos. Bom, aqui a notícia é interessante, é claro que os resíduos podem deixar de ser resíduos e passar a ser considerados de produtos. Isso é o processo de compostagem, algo que todos nós razoavelmente até já ouvimos falar ou fazemos. Pode ser feito à escala doméstica, pequena escala, ou à escala mais industrial. E isso tem sido um processo que se fala bastante, mas que em termos de escala maior tem sido pouco usada. Ainda não é muito usada. E isso pode ser revertido, porque é um processo simples, é apenas precisa a vontade e o modelo de governação para essa gestão desses resíduos orgânicos. Portanto, eu acredito que também nos próximos anos a gestão de resíduos orgânicos vai ser um fator na liderança daquilo que é a gestão de resíduos de vários tipos. Portanto, gestão de resíduos orgânicos vai ser. Se os hospitais poderiam fazer compostagem, claro que sim, claro que poderiam fazer e pelo menos aproveitavam alguma das componentes que eles provavelmente tratam como resíduos indiferenciados. Portanto, há aqui também um papel que os hospitais e que as unidades de saúde podem desempenhar, não sendo fácil, mas sendo algo que com maior responsabilidade podem iniciar o processo. Para além deste aspecto, há um outro que eu tenho que dizer que foi muito desencadeado pela vontade do Dr. João Queiroz e Melo, que foi começar a procurar também uma utilização daquilo que é um conteúdo que está na urina e que se chama fósforo. E o fósforo é, como nós sabemos, uma das componentes principais para fazer a adubação e, portanto, algo que é essencial nas práticas agrícolas. E trago aqui, e depois vou falar um bocadinho mais, trago aqui logo para abrir um projeto que estamos a fazer com a sua colaboração e a sua coordenação no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, no Serviço de Nefrologia, de procurar recuperar da urina dos doentes que estão a fazer hemodiálise, procurar recuperar fósforo. Fósforo na forma de estruvite, que é um fosfato de amónio magnésio e, portanto, é exatamente amónio magnésio fosfato. Portanto, estão a ver que é características que fazem muitas vezes falta nas termos de nutrição vegetal. Portanto, há aqui uma ligação muito direta, muito de economia circular, naquilo que pode ser esta utilização de algo que antes é rejeitado e que é rejeitado e que pode ser útil na produção alimentar. Ora bem, pode ser útil na produção alimentar porque, só contar aqui um bocadinho a história, o fósforo, que é o elemento essencial nessa fertilização, não existe na forma química, isto não é feito, os adubos não são feitos quimicamente, são feitos a partir das rochas fosfatadas. Essas rochas fosfatadas existem espalhadas pelo mundo, mas com uma curiosidade de não existirem na Europa. A Europa, estamos aqui num local que tem também uma vertente geológica, na Europa não existe, a não ser uma pequena parte, na Finlândia. Portanto, não existem rochas fosfatadas. Portanto, a Europa tem que importar todo o fósforo que utiliza como adubo. Importa o de onde? Importa o do Marrocos, é essencial, e do Saara. Quando às vezes nos interrogamos porque é que há uns problemas de geopolítica no Saara com o Marrocos e toda aquela zona, pois é exatamente isto, é que estão lá uma das maiores minas de fósforo, de rocha, que podem ser mineradas e dar origem a este elemento. Este elemento foi descoberto em 1800, por aquilo que um químico decidiu encontrar, que andava à procura da pedra filosofal e, portanto, tem também uma história mitológica muito interessante. Ele procurou isolar algo que ele não sabia exatamente o que era e acabou, na base da sua experiência, a encontrar esse elemento fósforo. Ele, já agora curioso, ele empobreceu e ficou pobre com as suas experiências e, portanto, mais tarde, confusou um amigo, que era o Leibniz, da matemática, e o Leibniz se convenceu a dizer mas estás pobre, porquê que não vendes essa licença e não vendes a tua descoberta? E ele vendeu essa descoberta e tornou-se novamente uma pessoa com poços. Portanto, estou aqui a abreviar a história. Entre essa história também existem dois casamentos que ele teve e, portanto, a história é muitíssimo curiosa e é muito gira. E foi daí que se descobriu realmente este elemento que não era de todo conhecido. O fósforo tem outro aspecto. É um recurso não renovável e, portanto, há cerca de 10 anos houve um alarme enorme porque se pensou que o fósforo só iria durar durante 30 anos. Hoje sabe-se que não, que vai durar provavelmente 300 anos. Mas os custos de mineração são diferentes. Um pouco como o petróleo. Aquilo que é mais acessível vai sendo consumido e, portanto, terá que ser as reservas mais difíceis e mais contaminadas, algumas delas com o urânio, que terão que ser exploradas para termos fósforos. Portanto, um problema interessante e daí a devém, portanto, o interesse. O Parlamento Europeu passou uma declaração sobre que a Europa deveria recuperar o fósforo todo. Exatamente porque há esta questão de não existir fósforo na Europa e, portanto, alguma autonomia geoestratégica. Aliás, quando estava a preparar isto, vi que no Porto vai existir uma, para o mês que vem, uma peça de teatro chamada fósforo. E também é interessante que quando foi esta questão do fósforo e descobriu que o fósforo estava presente, por exemplo, no cérebro, houve um xarope de fósforo que foi logo recomendado e que teve problemas muito negativos porque houve, infelizmente, várias pessoas que tomaram este xarope e tinha concentrações de fósforo absolutamente inaceitáveis para a saúde humana. Portanto, é uma curiosidade. O que é que nós fazemos também e de onde é que isto também surgiu, esta ideia de fazer isto com o hospital? Bom, nós decidimos fazer, eu agora estou a voltar de frente para trás. Nós temos uma casa no Instituto Superior de Agronomia, que um dia que desejem visitar teria muito gosto, que tem a particularidade de ter aquela sanita que ali está. E provavelmente nenhum dos senhores se sentou numa sanita como aquela, tenho a certeza. Não sei se alguém se sentou, acho que não. Mas aquela sanita permite fazer exatamente a separação da urina das fezes. E, portanto, é na fonte que nós vamos conseguir resolver este problema. Não é nas hectares. As hectares não. As hectares é uma coisa que vão acabar. Eu acredito que as hectares têm que acabar. Não faz sentido nenhum nós andarmos a transportar durante 2, 3 quilómetros, 4, 10 quilómetros água residual com custos de energia para conseguir descarregar no TES ou noutro sítio qualquer. Porque ao descarregar isso, estamos realmente a descarregar aquilo que vimos, não é? Aqueles compostos disruptores endócrinos que falamos, que não são apenas os dos hospitais, basta pensar nos anticoncepcionais, no café que bebemos, em tudo o que estamos a fazer. E, portanto, as hectares é algo que terá que ser ultrapassado, que é histórico, não é? E que ainda não conseguimos resolver da melhor forma. Resolve-se na fonte. Portanto, aquela casa tem uma família que lá vive e é o nosso objetivo começar a usar e mostrar que é possível ter estas casas e fazer recuperação de forças. E não me vou largar mais nisso. Nós trabalhamos nisto há, estou a mostrar aqui há, sei lá, 20 anos, acho que creio eu, nesta área. E, portanto, é uma área que nos diz muito e não vos quero amassar com ela. Não é só em Portugal que se fazem casas destas, tem aqui quatro fotografias, o Centro de Cooperação Alemão para o Desenvolvimento, tem sanitas desse género e outros edifícios. Há a VAG, uma escola de referência da ETH na Suíça, mas também nos Estados Unidos, no Bullitt, que é muito conhecido sobre isto. Portanto, sítios onde se faz sustentabilidade a sério. Porque eu, às vezes, vejo a palavra sustentabilidade e digo que nas casas diz-se que é sustentável por ter madeira. Sim, tudo isso. Mas quando se abre a porta da casa de bem, aquilo é igual a todo o lado. Portanto, a sustentabilidade fica sempre à porta da casa de bem. Acho que tem que ir até ao fim e, portanto, isto mostra um bocadinho que é possível. E é aqui como está aqui o Engenhar Carlos Salema. Eu, mesmo antes de vir, fui buscar esta imagem do Bill Gates. Porque o Bill Gates diz que resolver o problema do saneamento, e é um problema enorme, o que a colega da ERSAR referiu, é como fazer uma nova peça de software, igual à Windows. Portanto, e como sabem, a Fundação Bill & Melissa Gates investiu muito nisso. Eu acho que ela desistiu um pouco agora de o fazer. Porque realmente não se resolve. Não se resolve com imensa tecnologia. Resolve-se mudando completamente o paradigma e tratando na fonte, e não usando aqueles sistemas que nós usamos há milhares de anos, que usamos sempre, não é? Outro dia foi a um sítio arqueológico e lá quase que havia aquelas sanitas. Estamos na mesma. Nós falamos em ir para Marte, em ir para Júpiter, mas em certas questões básicas, saneamento, estamos na mesma e não conseguimos avançar muito. Portanto, era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Eu acredito imenso na inovação e creio que a solução será por aí. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Antes de dar a palavra ao colega Batista Leite, anunciada pela letra Sónia Miranda, podem ligar. Ela não estava preparada para falar, mas vai dizer umas palavras. Olá. Olá. Muito boa tarde. Não sei se me estão a conseguir ouvir. Estamos. Por duas razões. O meu pedido de desculpas, porque, entretanto, não tinha preparado. Pensei que, na realidade, quando o doutor João falou comigo que era para fazer apenas uma comunicação de que ia haver este evento e que sabia que é um dos assuntos que me interessa. E, entretanto, estava no meio daqui de uma série de tarefas no hospital e não conseguia de todo sequer vir assistir. Como havia aqui este tempo para uma posição do que posso fazer de descrição do que se está a passar neste momento na medicina veterinária, ou qual é o envolvimento da medicina veterinária nestes temas, claro que faço aqui assim uma breve intervenção, passando a fazer um pouco um resumo do que é a medicina veterinária nestes temas. É preciso ter muita atenção que a experiência que consigo vos passar é muito de uma experiência em termos de medicina veterinária, animais de companhia e a utilização de descartáveis e utensílios e devices mais desenvolvidos que vão acontecendo nas nossas práticas. Numa fase inicial é preciso ter em atenção que a medicina veterinária tem evoluído imenso e imenso no que é as práticas técnicas que se vão efetivando e existia, e não é há muitos anos atrás, possivelmente estamos a falar de há duas décadas atrás, aquilo que se exercia em termos de medicina veterinária e de esterilização e utilização em cirurgia obrigava a que toda a nossa ação fosse uma ação um pouco contrária à necessidade que neste momento se desenha, que era uma diminuição, havia um modus operandi em que o médico veterinário de uma forma ainda bastante às vezes rudimentar, fazia até um excesso de reutilização sem estar devidamente certificado que o que estava a fazer teria a segurança necessária para as intervenções. Isto, obviamente, que era muitas vezes acompanhado por uma utilização excessiva de medicações para tentar prevenir algum tipo de complicações que podiam vir destas reutilizações. E isto é uma realidade e que eu passo a partilhar. Obviamente as coisas evoluíram imenso, evoluíram imenso e neste momento já estamos num determinado tipo de patamar que nos permite dizer, ok, nós temos que ter obrigatoriamente mecanismos de segurança instalados e de pontos de controle que permitam cada vez mais a redução completa da utilização de medicamentos dentro dos quais antibióticos de uma forma preventiva. Isso tem que estar associado a metodologias de desinfecção e de reutilização que permitam que estas coisas aconteçam. Mas verifiquem, para terem noção, neste momento há imensos hospitais de medicina veterinária que funcionam com salas de cirurgia constantemente a terem procedimentos. Procedimentos, inclusive, em que já estamos a falar de colocações de pacemakers, de colocações de devices de balunamento, de uma série de utensílios que têm um determinado tipo de valor e que, acima de tudo, também produzem uma quantidade de lixo que pode e que deve ser criados os devidos mecanismos para que a sua reutilização seja efetiva. Para além disso, eu penso que a medicina veterinária, e nós somos apologistas que isto pode efetivamente existir, deve existir também com uma ligação efetiva e controlada daquilo que possam ser a reutilização de algumas devices e alguns aparelhos que possam efetivamente ser refugio na medicina humana. Não é por isso, e obviamente que na medicina veterinária já existe pouco espaço para uma diminuição de qualidade ou de segurança. E por isso, eu penso, e o que nós defendemos, é que isto é um tema que já se aplica à medicina veterinária e é um tema que tem de estar obrigatoriamente ligado a mecanismos que devem ser criados de segurança na utilização. E eram um pouco estas palavras que eu gostaria de partilhar convosco. Muitas vezes a medicina veterinária ainda é um mundo um pouco desconhecido naquilo que é esta utilização e estas necessidades. E passo também a dar exemplos. Imaginem a quantidade de material de vestuário que é utilizado de descartável. A quantidade de material de entubação, por exemplo, descartável. A quantidade até, inclusive, às vezes até já endoscópios descartáveis são utilizados. Pinças de ligachur, etc., que são descartáveis. Ou seja, é efetivo. O que nós, neste momento, tentamos trabalhar é na efetividade da segurança para que todos estes materiais possam ser reutilizados de uma forma mais ou menos regular e, obviamente, tendo em atenção todas as devidas exceções que devem sempre existir. E, mais uma vez, peço imensa desculpa de todas estas demoras, mas gostaria que isto tivesse sido partilhado convosco. Muito obrigado. Calculo a mais-valia se tivesse estado preparada para falar. Já nos deu excelente informação. Muito obrigado. Precisamos de alterações regulamentares que são da responsabilidade da APA e do Ministério da Saúde. Ninguém melhor que o ainda parlamentar Ricardo Bastista Leite para nos ajudar a perceber que dificuldades se levantam a esta iniciativa e ajudar a ver como podemos construir algo muito inovador. Ricardo Bastista Leite é médico, é autor, é professor universitário, é analista e é político. Coordenador científico de saúde pública na Universidade Católica, é orador convidado sobre saúde sustentável e integra diversas organizações ligadas à saúde, à inovação e ao desenvolvimento sustentável. fundou, e aprendi quando estava a ler o currículo, uma iniciativa chamada Creating Health, que é uma instituição que ajuda os profissionais de saúde a concorrer a grandes projetos, a montar projetos de investigação, o que é bom saber. Ricardo, muito obrigado por ter vindo até aqui. Obrigado. Muito boa tarde a todos, agradeço muito ao professor Queiroz e Melo pela simpatia das palavras e o convite também, extensivo ao professor Luís Campos, a quem agradeço muito e felicito-vos pela organização de uma discussão de um tema tão importante, como o professor Queiroz e Melo aqui disse, sou o ainda deputado, porque irei suspender em breve as minhas funções, tal como na economia circular, também a economia circular se deve aplicar aos políticos e também não devemos ficar demasiado tempo nessas mesmas funções, pelo menos é a minha convicção que a democracia beneficia disso mesmo. Mas dito isso, eu creio que há aqui um conjunto de trabalhos que, aliás, vários oradores com grande sapiência já nos fizeram saber, de trabalho que ainda temos que percorrer e caminho que temos que percorrer. E na realidade nós percebemos que não é uma tarefa unicamente da saúde, mas em que a saúde tem enormes responsabilidades. Antes de mergulhar diretamente nesse tema, aproveitando a deixa do professor Queiroz e Melo, de facto existe uma iniciativa que é o Creating Health, Research and Innovation Funding, que criei e que fundei em 2015 na Universidade Católica, e que apoia investigadores, profissionais de saúde, todos aqueles que trabalham na área da saúde que queiram ter acesso a fundos europeus, quem já teve que se candidatar a fundos europeus, particularmente na área da saúde, sabe o inferno que é. E quão difícil é compreender, primeiro identificar os fundos disponíveis e depois fazer o processo de candidatura. E se porventura forem os 2, 3% que conseguem as verbas, o de apresentar os relatórios trimestrais ou semestrais à União Europeia. E o Creating Health apoia precisamente isso, numa lógica sem fins lucrativos, é uma iniciativa que continua a funcionar e que nos últimos 8 anos já conseguiu trazer para o nosso país mais de 20 milhões de euros para investigação em saúde, que de outra forma não viria. Mas também há uma outra organização que fundei em 2017, chamada UNITE, que é a Parliamentarians Network for Global Health, a rede de parlamentares para a saúde global, e que é uma rede de parlamentares atuais ou passados, de 97 países, são mais de 300 parlamentares, fundados aqui a partir de Portugal, mas que já têm escritórios em 5 países, na Argentina, na Geórgia, no Gana e na Índia, para além de Portugal, e que trabalha muitas destas matérias também em parceria com a Organização Mundial da Saúde, e em que a uma só saúde, a One Health, na lógica da saúde humana, veterinária e ecológica, e da saúde planetária, na lógica dos impactos climáticos na saúde, são temas particularmente relevantes. E a verdade é esta, fala-se aqui nas questões das limitações regulamentares, mas a maior limitação na Europa e em Portugal, para se resolver a maioria dos problemas que foram aqui abordados, não tem nada a ver com leis, nem tem nada a ver com falta de regulamentação, tem a ver com liderança. O querer-se fazer ou não se querer fazer. É evidente que há algumas regulamentações, o professor Queiroz de Melo já mencionou aqui, que teriam que mudar, mas basta um decreto do Ministério da Saúde e muda na hora. O Serviço Nacional de Saúde Inglês compreendeu, em 2020, que tinha que abordar este tema de frente, e percebeu que só o Serviço Nacional de Saúde Inglês era responsável por 4% das emissões de carbono de todo o país, um país com ainda indústria forte, mas olhando apenas para o setor público, era responsável pelas emissões de carbono de 25% do setor público. E quando nós olhamos para Portugal, de facto, os dados que existem, nós não temos dados sobre emissões de carbono, mas sabemos, por exemplo, do ponto de vista energético, que 15% de toda a energia produzida pela administração pública é produzida pelo Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, uns anos depois do Serviço Nacional de Saúde Inglês, o governo português decidiu avançar, o ano passado, através da Administração Central dos Sistemas de Saúde, com o Guia dos Hospitais Sustentáveis, um guia que aborda alguns temas relevantes, e destaco a questão da construção de edifícios, mas que depois o edifício mais recente que está a ser construído hospitalar é em Sintra, é um hospital de retaguarda, o Hospital Amadora Sintra. Nenhuma dessas recomendações foi aplicada na construção, começando pelo cimento verde, que não está a ser usado. Água e águas residuais, a minha querida amiga Vera Herói já falou, a energia e o potencial do edificado para a energia fotovoltaica está claramente por escura, mas, enfim, foi apresentada uma visão, a gestão de resíduos, emissão atmosférica, abordando os temas dos transportes, da produção de vapores e águas quentes, e anestesia, e depois a questão do comportamento humano. Eu estive a ler este Guia para os Hospitais Sustentáveis, enfim, não percebi porque é que era para os hospitais, e não para todo o sistema de saúde. 25% dos recursos humanos, aliás, um terço dos recursos humanos do SNS, trabalham nos cuidados de saúde primários, e, portanto, nós deveríamos ter cada vez mais pessoas nos cuidados de saúde primários e a fugir da visão hospitalocêntrica, que infelizmente tem sido aquela que tem sido vigente e para a qual continuam, aparentemente, as reformas a evoluir, que sabemos também serem as maiores consumidoras e produtoras de emissões de carbono em qualquer sistema de saúde, e em Portugal também. Mas esta questão do comportamento humano fez-me lembrar do Hospital de Santa Cruz, que nos é muito caro, que há uns anos atrás, num outro tema, houve um surto de legionela, e quando se fez a investigação do surto de legionela, a conclusão a que se chegou é que havia um conjunto de profissionais com pouca paciência para esperar a saída da água das torneiras, com os filtros que existiam, porque, de facto, tornava a saída da água muito lenta, então, quando precisavam da água mais depressa, tiravam o filtro, utilizavam a água e voltavam a colocar o filtro. E, portanto, a questão do comportamento humano é muito importante, mas é preciso perceber as ciências comportamentais. E esta é uma matéria muito importante e à qual voltarei. Mas estes guias, focados apenas nos hospitais, são claramente insuficientes, não focam nos cuidados de saúde primários, não abordam um tema vital, que é muito caro à professora Queirozimel, que foi das primeiras pessoas que me alertou para o tema, que é a questão dos dispositivos médicos. tantos países que já abordaram a questão da reutilização de dispositivos. Para além do custo financeiro, só por si seria motivação suficiente, o impacto ambiental é brutal. E essa matéria nem sequer consta do Guiê. Mas, eu continuei a ler o relatório, cheguei à última página, ainda estive à procura dos anexos, onde é que estão as métricas, onde é que estão os objetivos. E, infelizmente, não os encontrei. O Reino Unido apresentou em 2020 um objetivo muito concreto, um conjunto de passos para chegar à emissão zero de carbono até 2040. É um objetivo, um desígnio nacional. Que não é fácil. Mas colocou o desígnio, e colocou métricas, e colocou métricas intermédias de como vai lá chegar. Se nós apresentarmos um plano ou um guia que nós não medimos, o que não medimos não existe. Ou melhor, existe, mas não conseguimos melhorar os procedimentos. E, portanto, devemos partir daquilo que é uma boa base, uma boa iniciativa, e agora consubstanciá-la com métricas concretas, com dados. E aí, as minhas novas funções, em breve, serão à frente de uma fundação internacional na área da inteligência artificial, aplicada à saúde. E há um conjunto de ferramentas tecnológicas que nos permitirão, objetivamente, identificar oportunidades de ganhos de eficiência e permitir até de forma automatizada de gerar essas eficiências, tendo maior impacto ambiental e maior impacto naquilo que é a melhoria da saúde dos doentes e, ao mesmo tempo, diminuindo os custos. E, portanto, todos têm a ganhar. Há um outro aspecto que é muito importante, voltando à Unite e à rede parlamentares que eu falava, uma das áreas que temos trabalhado bastante, portanto, é o fortalecimento dos sistemas de saúde em que a digitalização é vital, e aí, o Programa de Recuperação e Resiliência prevê para Portugal 300 milhões de euros. Não é pouco dinheiro. 300 milhões de euros só para a transição digital do Serviço Nacional de Saúde e há um de dois caminhos que podem ser seguidos. Ou o caminho que, infelizmente, eu começo a ver que está a ser seguido, que é de comprar computadores e equipamentos e de transitar aquilo que nós fazemos no mundo analógico, em papel, para o digital, mas mantendo os procedimentos, ou aproveitarmos a transição digital para alimentar a inovação e reformarmos o sistema de saúde. E esta é que é uma das grandes oportunidades, porque essa grande reforma pode incorporar este conjunto de visões da saúde, uma só saúde, em que temos uma integração da saúde humana, da saúde veterinária e uma visão ecológica, como pode também ter a integração das economias circulares. A transição digital é a maior oportunidade, mas também é a maior ameaça, porque vai haver quem aproveite bem esta transição, quem não aproveitar vai ficar muito para trás. Portanto, temos aqui um enorme risco de alargar o hiato das desigualdades à escala global, mesmo no contexto europeu, Portugal não está objetivamente a abraçar este desafio. Mas há um outro desafio que é da saúde de cobertura universal, que no final do dia o Serviço Nacional de Saúde foi desenhado com esse fim, mas que todos sabemos que está em risco quando mais de 30% da despesa em saúde sai dos nossos bolsos, o chamado out-of-pocket, em que as pessoas pagam do seu bolso por cima daquilo que já pagamos em impostos, de IRS e outros impostos que sustentam o Serviço Nacional de Saúde, percebemos que não há uma cobertura universal. E, portanto, pessoas que objetivamente não têm condições financeiras para ter acesso à saúde de primeira linha, muitas vezes ou ficam em lista de espera ou pura e simplesmente não vão ter acesso à saúde que precisam de forma atempada. e esta é a maior reforma de todas. A necessidade de repensarmos hoje aquilo que é um sistema de doença, nós gastamos 99% do sistema de saúde a reagir à doença para um sistema focado na saúde e do bem-estar da população. Havia um episódio, não sei se se recordam de uma série inglesa que era o Sim, Senhor Ministro. E houve um episódio em um ministro, por acaso era ministro da saúde, e foram ter com ele o Senhor Ministro a um hospital fantástico aqui em Londres que ganhou os prémios todos de sustentabilidade e de higiene e por aí foi. E eu disse, é, para um político é o melhor que há, vamos lá fazer e tragam os mídia para mostrar este excelente exemplo. Chegaram ao hospital e de facto o hospital limpo sem quais porquê problemas mas o ministro a certa altura estava no bloco operatório e a certa altura parou e perguntou mas onde é que estão os doentes? E a administradora hospitalar disse, ah, nós ainda não abrimos à população. E de facto ele continuou, mas porquê que, então, já receberam os prémios? Sim, a administradora respondeu, somos os mais sustentáveis, nunca tivemos um caso de infecção hospitalar. E ele disse, bom, tenho que fechar este hospital, não pode ser. E veio o sindicato dizer, se o senhor faz isso, vamos entrar em greve. Ele disse, entrei em greve, não há doentes. Enfim, é um episódio muito engraçado. Mas isto só para dizer que quando não há doentes não há despesa, quando não há despesa não há emissão de carbono. Estou a utilizar este exemplo cómico, mas que serve para explicar o seguinte, quanto menos doentes nós tivermos, menos despesa temos em saúde, mas menos recursos temos de gastar em saúde. Logo, menor o impacto ambiental que o sistema de saúde terá. O caminho que hoje estamos a seguir é que só gastamos 1% do nosso orçamento na prevenção da doença e na promoção da saúde. Um modelo que está assento em incentivos exclusivamente focados em termos cada vez mais doentes. É isto que hoje acontece. São incentivos para termos cada vez mais doentes. Um hospital que consiga diminuir o número de doentes vai haver menos dinheiro no final do mês ou no final do ano ou no próximo orçamento. Portanto, o incentivo é terem cada vez mais doentes. Os incentivos estão exatamente no sítio errado. É fundamental reduzirmos a carga da doença para libertarmos recursos para tratar aqueles que inevitavelmente vão ficar doentes e com isto diminuirmos também o impacto ambiental que os sistemas de saúde têm. E para isso temos que abordar isto de várias formas. Recordo-me que o professor Luís Campos tinha uma iniciativa extraordinária para tentar abordar o enorme desafio dos superutilizadores do sistema de saúde. Números redondos internacionalmente dizemos que 20% dos utilizadores do sistema de saúde gastam 80% dos recursos. Em Portugal não temos métricas que nos permitam dizer que é exatamente assim mas há uma coisa que é certa. Todos nós que já fizemos urgências, fiz muitas lá no São Francisco Xavier, todas as semanas havia meia dúzia de doentes que apareciam sistematicamente com descompensações de doenças crónicas. Se nós não abordarmos esta matéria percebendo que há um conjunto de pessoas com doenças crónicas que vão precisar sistematicamente de cuidar de saúde, se não abordarmos um conjunto de situações de base, um conjunto de determinantes também sociais de base, infelizmente nós vamos ver um sistema de saúde com cada vez mais pessoas doentes. Com o envelhecimento, que pode ser uma oportunidade, mas neste momento continua a ser abordado como uma ameaça, nós vamos ter um aumento brutal de casos de cancro, de doenças neurodegenerativas e de um conjunto de outras doenças crónicas e de multimorbilidade. E, portanto, estamos aí no sentido em que por mais dinheiro que se ponha no sistema as desigualdades vão cada vez mais aumentar, não vamos conseguir responder aos problemas das pessoas e, pior que tudo, a qualidade de vida das pessoas não será aquela que poderia ser. Não estamos a potenciar essa qualidade de vida. E, portanto, eu trago estas matérias porque estão todas interligadas, porque é preciso uma reforma profunda que permita, de facto, abordar todo o sistema de saúde nesta visão do bem-estar e da qualidade de vida. Com isso, nós podemos ter um conjunto de medidas focadas numa lógica de uma só saúde e de economia circular. Mas é difícil. Digo-vos, como alguém que já teve quatro mandatos no Parlamento. Quatro mandatos onde, cada vez que se tenta mexer em determinadas áreas, como a medicina veterinária, é um inferno. O setor agroalimentar diz, isto não tem nada a ver com a saúde. Cala-te, Ricardo. É isto que acontece no Parlamento. Isto tem a ver com a saúde. A utilização de antibióticos de forma abusiva no mundo veterinário tem impacto nas resistências aos antimicrobianos. Quando nós olhamos para a idade mínima para o consumo de álcool no nosso país, eu assisti às discussões, hoje olhamos para trás, é ridículo. Em 2011, quando a Troika chegou a Portugal, a idade mínima para beber álcool em Portugal, era 16 anos de idade. Então, depois de grandes negociações, passou-se para os 18 anos, mas só para as chamadas bebidas de elevado teor alcoólico, as chamadas bebidas brancas. Cerveja e vinho era uma coisa à par. Aí os meus 16 anos podiam continuar a beber. foi preciso mais de 2 anos contra o lobby instituído do setor para passar tudo a ter uma idade mínima de 18 anos. E, portanto, nós precisamos ter esta visão de saúde em todas as políticas que muitas vezes não existem. E à escala global temos um outro desafio. A pandemia mudou muito a coisa. E uma das coisas que a pandemia mudou foi o modelo de globalização que existe à escala internacional. O modelo de globalização que nós tivemos até agora era um modelo de interdependência em que nós acreditávamos que era possível ter num só país o fornecimento único de bens essenciais para todo o mundo. O caso clássico das máscaras da China para todo o mundo. Hoje, volvidos 3 anos, todas as regiões e a maioria das organizações internacionais estão-se a confrontar com isto, a maioria das regiões querem ser autorresilientes, querem ter capacidade de produção própria, de bens essenciais, de vacinas, de máscaras. Isto vai ter muito maior impacto ambiental, isto vai aumentar significativamente os custos, pode ter, porém, a vantagem de aumentar a resiliência. Portanto, eu acho que estamos a evoluir no sentido daquilo que eu chamaria da globalização regionalizada, em que teremos interdependência regional, ninguém vai querer ficar nas mãos de um só ator, mas é uma discussão que temos que ter em conta, porque neste momento o nosso governo, como todos os governos do mundo, das Nações Unidas, estão a negociar um acordo em nosso nome, o Tratado Pandémico. E este tratado vai abordar matérias desta natureza e que terão impacto na questão da economia circular e da uma só saúde. A terminologia de uma só saúde aparece, creio que são quatro vezes, na primeira versão do Tratado Pandémico que foi apresentado em janeiro passado e que está neste momento a ser alvo da discussão. A votação final deste tratado será em maio de 2024. A maioria dos cidadãos, a maioria dos políticos nem sequer sabem que isto está acontecendo. Mas isto pode ter impactos enormes na nossa vida e é fundamental termos um processo participativo. Mas, acima de tudo, o meu maior receio, volto a este tema para terminar, são as desigualdades. E se nós não resolvemos problemas graves subjacentes ao sistema de saúde, nós vamos ver cada vez maior a presença de desigualdades na sociedade e quanto maiores as desigualdades, maiores os riscos de sustentabilidade do sistema de saúde. E nós sabemos isto, quando as pessoas não têm dinheiro para sustentar a sua própria família, para ir ao supermercado e comprar os mínimos para os seus filhos, as preocupações ambientais vão pela torneira abaixo. E, portanto, há aqui uma necessidade de nós garantirmos que haja os mínimos para a população, que haja, de facto, a possibilidade das pessoas poderem subir a escada social, das pessoas poderem almejar serem mais, de terem essa possibilidade de pararmos de medir e de nos tentarmos marcar pelos mínimos. Uma família, mesmo que tenha uma criança que nasça de uma família mais pobre, deve poder almejar ser mais. E essa possibilidade muitas vezes não existe. E os governos devem utilizar as ciências comportamentais, são áreas muito estudadas para ajudar a induzir comportamentos no sentido da maior responsabilização. Eu creio que se nós fizermos isto tudo, se tivermos esta visão mais ampla, mas acima de tudo uma visão reformista que incorpora todas estas matérias, os enormes desafios regulamentares e legais serão apenas um pequeno passo para nós conseguirmos de facto um Serviço Nacional de Saúde sustentável, um Serviço Nacional de Saúde ambientalmente até positivo do ponto de vista de ser negativo na emissão de carbonos, mas acima de tudo e mais importante um Serviço Nacional de Saúde que esteja verdadeiramente orientado para a saúde e bem-estar de todos os portugueses. Muito obrigado. Temos agora a oportunidade de ter duas ou três perguntas, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta antes de depois termos o encerramento que será feito pelo Luís Campos, Presidente do Conselho Português de Saúde e Ambiente. O Ricardo, Carlos. eu aproveito primeiro queria agradecer ao outro orador que falou é que eu sou sensível e vou contar uma coisa que parece uma mudança mas é exatamente na sequência do que disse nós somos muito maus a definir objetivos então intermediários é para esquecermos e quantificar esses objetivos pior. Então vou-vos dizer como é que a Academia das Ciências é julgada. nós temos que fazer um plano todos os anos e uma das coisas que a gente faz um plano é quantas sessões fazemos disto e daquilo e daquilo e daquilo razoável como ideia principal agora como é que é avaliada imaginemos que nós não cumprimos o plano ficamos muito abaixo nos mal avaliados é razoável é lógico é assim que deve ser mas agora fazemos o contrário somos melhores do que tínhamos previsto somos penalizados se fazemos mais intervenção mais visitantes mais sessões somos prejudicados não soubemos prever isto é típico isto é verdade é rigorosamente verdade eu não estou a inventar nada não estou a contar uma história só para fazer rir não isto é só para virem como é que é inteligência não entra onde devia ser fundamental nem na ciência dentro meu Deus eu gostaria de partilhar com o professor com o António Ligueiro de Brito eu tenho a impressão que uma das razões dos desperdícios hospitalares na área da alimentação é porque a comida habitualmente é muito má e não é só um problema português mas de facto eu julgo que esse é o primo móveis de tanta desperdícia hospitalar sem negar depois a importância que há de não a refoods a compostagem há muitas variedades mas se melhorarmos a qualidade da comida estou certo que haverá menos requisitos hospitalares de certeza absoluta Luís Bom, eu só queria fazer um comentário primeiro que tudo agradecer as três intervenções e fazer um comentário adicional aquilo que o Ricardo Batista Leite disse que de facto muitas das coisas boas que nós podemos fazer na saúde são no sentido de aumentar a sustentabilidade ambiental ou seja quando nós promovemos a telemedicina diminuímos o trajeto dos doentes quando nós promovemos uma medicina de proximidade nós diminuímos o trajeto dos doentes quando nós criamos centros integrados de cuidados na proximidade das pessoas diminuímos o trajeto dos doentes e portanto isto é uma coisa que é boa para as pessoas boa para o sistema e boa para o ambiente e portanto este critério de sustentabilidade tem que começar a entrar nos critérios de decisão os critérios de decisão na construção na organização na aquisição etc e de facto concordo contigo que é uma desilusão aquilo que saiu por parte do Ministério primeiro estar apenas concentrado nos hospitais quando devia estar concentrado em todo o sistema de saúde não só o sistema nacional o serviço nacional de saúde mas também o sistema de saúde em geral e depois vermos que nas coisas em que se podia começar a fazer diferente como por exemplo na construção de novos edifícios como é o que está a acontecer com o hospital de Sintra a possibilidade de termos melhorias em termos de sustentabilidade ambiental não entra nos critérios da construção isto é um profundo uma profunda desilusão e algo que nós temos que mudar mas muito obrigado em relação à percentagem existem números portugueses em Portugal calcula-se que o serviço nacional o sistema de saúde seja responsável por 4,8% da emissão de gases com efeito de estufa que é superior à média europeia que é 4,6% Muito obrigado eu talvez possa partilhar um tema que não foi falado aqui sobre o impacto ambiental em que na minha visão e não só a minha é preciso pensar que nós não sabemos os resultados dos doentes que tratamos e nos países que o sabem é conhecido que há cerca de 30% de eventos indesejáveis que poderiam ser evitados mas nós não gostamos de falar disto o que é gravíssimo porquê? porque para já se medíssemos aquilo que corre mal podíamos evitá-los reconhecendo mas depois isto os profissionais de saúde não gostam de falar do que corre mal quem fala disso habitualmente são os jornais portanto quando algo corre mal num hospital primeira página de algum jornal ou de alguma televisão enquanto nós profissionais de saúde não assumirmos e medirmos que em cuidados de saúde há riscos quando se entra num hospital riscos são esperados um doente apanhar uma infecção quando entra no hospital não é nenhuma novidade em nenhuma parte do mundo mas aqui se for conhecido do jornalista é capaz de ser a primeira página de um jornal qualquer mas além dos riscos há erros e há negligência há as três coisas e nós temos que medir essas coisas e enquanto não as medirmos não conseguimos reduzir uma das grandes causas do impacto ambiental dos cuidados de saúde que é a repetição de tratamentos ou os tratamentos desnecessários e eu acho que é algo que também vai ter que entrar e adentrar na nossa prática portanto eu peço ao Luís e ao Carlos para vir só um comentário de dona de casa é da rotina aqui da academia quando acabam as sessões ali atrás o cafezinho e uns bolinhos para quem quiser é claro só duas notas rápidas em sequência dos comentários para além da questão dos hospitais e centro de saúde em Portugal até pelo nosso modelo os próprios lares as IPSS todas as prestações de cuidados continuados e sociais há uma enorme oportunidade de intervenção transversal portanto subscrevo em absoluto e até aliás eu defendo que o Ministério da Saúde e da Segurança Social na parte assistencial deveria estar incorporada num só Ministério de Bem-Estar e portanto aí haveria oportunidade e aquilo que o professor Queiroz e Mel dizia a questão de quem não mede resultados depois não pode criar mecanismos de financiamento e de prémio em função desses mesmos resultados e portanto se nós queremos reduzir a carga da doença nós deveríamos criar de facto mecanismos para medir como é que a atuação do sistema de saúde está a melhorar a saúde da população numa determinada comunidade e se atingir determinados objetivos devem ser premiados e aqueles que fazem melhor do que outros devem servir de exemplo para aprendermos melhores procedimentos e era aquilo que dizia se nós formos capazes de fazer isto os impactos indiretos do SNS serão transversais em toda a agenda climática do país que é muito muito ambiciosa e pelo impacto que a saúde tem pela sua dimensão até industrial se nós não fizermos isto não chegaremos aos objetivos de 2030 e de 2050 muito boa tarde nós chegamos ao fim destes quatro colóquios organizados conjuntamente pela Academia de Ciências e pelo Conselho Português de Passos de Ambiente e naturalmente a primeira palavra é de agradecimento agradecimento à Academia de Ciências por esta organização conjunta aqui na pessoa do professor Carlos Salema e também agradecimento ao professor Queiroz e Mel por ter organizado e ter trabalhado na organização destes quatro colóquios e o anúncio é que não vamos ficar por aqui portanto vamos tentar que todos os meses haja um colóquio transmitido à distância porque também é uma medida ecológica portanto promovermos promovermos reuniões híbridas e na realidade temos muito mais gente à distância do que presencial o Conselho Português de Passos de Ambiente nasceu em outubro do ano passado 2022 essencialmente motivado por duas razões a primeira é a nossa consciência a consciência que tem a minha a nossa geração de facto não podemos assegurar o nosso bem-estar à custa de comprometer o futuro das próximas gerações que são as gerações dos nossos filhos e dos nossos netos por outro lado a noção de que os médicos particularmente não têm que ser não podem ser apenas cuidadores têm que ser também advogados dos doentes e nós temos a noção enquanto estas as alterações climáticas estão a suceder a degradação dos ecossistemas a perda da biodiversidade o esgotamento dos recursos naturais estão a afetar de uma forma crescente a saúde das populações o nosso objetivo os nossos objetivos são por um lado dar uma voz comum a todas as organizações ligadas à saúde para intervirmos e termos mais poder em modificar legislações e todas estas questões de relação entre a saúde e o ambiente nós sabemos que algumas das organizações já têm estratégias sérias de sustentabilidade ambiental mas faltava um órgão que reunisse todas estas organizações ligadas à saúde o segundo é aumentar a consciencialização não só do público os médicos têm um capital de confiabilidade do público muito grande muito elevado ao contrário dos políticos enfim exceto o Ricardo que é político e é médico e portanto temos que aproveitar este capital de confiança que temos por parte do público e temos também aumentar a consciencialização dos profissionais de saúde porque ainda existe uma grande insensibilidade em relação a estes temas temos que introduzir estas matérias nas reuniões científicas nos currículos pré-graduados nos currículos na formação pós-graduada temos que aumentar a investigação também nesta área temos que forçar uma diminuição da pegada ecológica do setor da saúde e temos que contribuir para que o sistema de saúde seja capaz de dar uma maior resposta aos problemas emergentes esta transição epidemiológica que está a acontecer e há o maior risco o risco crescer mais elevado de acontecimentos inesperados eu era diretor do serviço de urgência de São Francisco Xavier que já aqui foi citado em 2003 quando nós tivemos o SARS e portanto tivemos que nos preparar para o SARS e algumas das notificações que fizemos foram aproveitadas agora para esta pandemia mas a verdade é que desde 2003 até agora tivemos quase uma ameaça de pandemia por ano foi o MERS-CoV foi a gripe aviária foram duas ameaças de ébola foi o zika portanto esta era uma pandemia anunciada e vai haver outras pandemias não temos a menor dúvida e os hospitais têm os hospitais sistemas de saúde têm que estar preparados para isso e de facto o Conselho Português para a Saúde e Ambiente foi algo que faltava e isso é provado pelo número de membros e de organizações que aderiram ao Conselho neste momento já temos 54 organizações entre as quais temos 10 das principais associações a APFARMA a ENF a DIF etc temos 6 ordens profissionais entre as quais ordens médicos e ordens veterinários temos 8 laboratórios da indústria farmacêutica temos 17 das maiores sociedades científicas temos 6 instituições académicas entre as quais as UICPAS e a Escola Nacional de Saúde Pública a Católica e outras duas associações de doentes e portanto isto já é por um lado a manifestação da nossa ideia de que este problema é um problema complexo não há soluções simples e é realmente um problema multidisciplinário que tem que envolver todos os stakeholders todos os intervenientes que têm responsabilidades nesta área e finalizava pronto dizendo aquilo que é a nossa visão principal é que a emergência climática é uma emergência de saúde pública e nós temos que começar a encará-la dessa forma muito obrigado pela vossa presença aqui e também online Obrigado competo-me agradecer a todos a vossa presença aqui e a todos aqueles que manifestaram a sua presença através deste meio eletrónico que ajuda a que a gente tenha 40, 50, 60 pessoas mais do que as que estão aqui o que é bom e tenho que fazer um agradecimento especial a todos que prepararam todos que tiveram a coragem de dizer coisas que às vezes não são muito agradáveis de dizer ou de preparar para dizer mas são bem-vindas são bem-vindas cada vez que as diz às vezes a gente tem sempre um certo acanhamento de as dizer portanto obrigada pela coragem que tiveram por isso queria em particular fazer um agradecimento especial ao professor Garoso Mel que hoje vai ser até brindado uma coisa que já devia ter há muito tempo mas que não sei por que razão é que não teve nem sempre os serviços são tão bons como deviam ser mas ao menos que a gente cumpra mais faltar que nunca nem que eu entregue o diploma eu pensei que isto era algum diploma relacionado com o INSERF porque eu e o Carlos somos parceiros do INSERF não finalmente uma coisa que és muito pequena mas para as pessoas que vivem Legenda Adriana Zanotto